Boa tarde a todos e a todas. Daremos início a mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental, que é um projeto iniciado em agosto do ano passado, faz parte do plano de ação do STJ pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância. Eu sou Juliana Felizola, pediátrica e educadora parental. Faço parte da Comissão da Primeira Infância, que é um subgrupo do Programa Humaniza do STJ. Vou ser a moderadora. O tema de hoje é Desafios da Adolescência. A palestrante é Juliana Franco, que eu vou apresentar. E a Ju, ela é uma pessoa muito especial para mim. Foi através de um vídeo dela aleatório, que eu achei no YouTube. E depois de um dia de grande desafio que eu tive com a minha filha, que na época eu tinha 3 anos, que eu abri os olhos para a forma que eu estava educando a minha filha e que a mudança tinha que começar em mim. Ela virou a minha chave, literalmente. A doutora Juliana Franco, ela é mãe de 3 filhos, sendo que 2 deles são adolescentes. É pediatra há mais de 20 anos. Atua com consciência, defendendo a infância há 7 anos. É educadora parental, palestrante, especialista emocional, pós-graduado em neurociências do comportamento. Está fazendo pós-graduação em pediatria integrativa. Possui certificação internacional em parentalidade positiva e inteligência emocional e é co-criadora da Escola da Educação Positiva. Por ter vivenciado um grande desafio com seu filho, quando ele chegou na adolescência e por ter sido esse desafio que a fez despertar, seu foco de atuação virou adolescência, inclusive possui vários cursos para pais, profissionais de saúde, profissionais de educação voltado para a atuação consciente na adolescência. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua presença hoje. Seja bem-vinda ao Círculo de Acolhimento Parental e você está com a palavra. Eu vou compartilhar a tela para você. Boa tarde, gente. Muito obrigada por terem me chamado para estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Eu gosto sempre de estar trazendo a minha missão. Essa é a minha missão, falar sobre adolescência, falar sobre educação parental, falar sobre os desafios que a gente tem vivido, né? Hoje a gente tem um surto aí, uma epidemia de crianças e adolescentes doentes emocionalmente e mentalmente, né? E hoje o meu trabalho principal é realmente trabalhar com as famílias, trabalhar com os pais para que a gente consiga olhar para isso cada vez com mais profundidade, com mais sinceridade, com mais responsabilidade para que a gente possa vislumbrar um futuro um pouco melhor, né? Melhor para as nossas crianças, melhor para os nossos adolescentes e melhor para as famílias, né? E melhor para a nossa sociedade. Então, quero agradecer o convite, viu, Ju? É um prazer estar aqui. Eu me emociono sempre que eu escuto que eu comecei pela história do meu filho, adolescente. Então, eu tenho o Rafael que já está com 21, foi por ele que eu comecei, né? Mas depois vim com os desafios do João Pedro de 19 também e hoje tenho a Malu de 9. Então, a adolescência é uma fase que me encanta, é uma fase que é muito mal vista, entre aspas, pela sociedade, é uma fase de aborrecência, como as pessoas dizem, né? Então, todo esse preconceito, todo esse olhar torto que a gente tem para a adolescência, eu quero que vocês saiam daqui completamente diferente do que entraram. Eu quero mudar o que vocês pensam dessa fase com o que eu tenho para dizer aqui para vocês, tá? Então, obrigada, Ju, vamos começar. Eu trouxe uma palestra bem completa para vocês, primeiro, para a gente identificar o que é realmente essa adolescência, que há uma confusão hoje, né? Que idade começa? Como começa? Quando começa? Quais são os comportamentos típicos e não típicos da adolescência? Então, primeiro, a definição, será que existe só uma adolescência, né? E eu falo aí das adolescências, porque existem vários contextos culturais, vários contextos sociais. Então, dependendo da criança que está se tornando adulto, que é justamente essa fase, né? Que liga a infância, a fase adulta, adolescência. Hoje a gente fala de uma idade mais longa, mais prolongada, quando a gente viveu as nossas adolescências. Então, quando a gente pensa aí hoje na adolescência, a gente pensa numa faixa de idade muito maior que existia antes, né? Adolescência é uma definição aí social, cultural. Então, a gente sabe que existem várias adolescências. A gente não pode pensar numa adolescência igual para todos, né? A gente sabe que as famílias menos favorecidas, os meninos nem têm adolescência, eles passam da infância para a vida adulta de uma forma abrupta, porque precisam produzir, precisam trabalhar. Muitos não completam a escola, então eu venho aqui falar de adolescências, não de adolescência, não são todas iguais. Vem do latim adolescência, do verbo adolescere, né? Que é a de para e o lescere para crescer, significa também adoecer, né? Então, a gente tem várias definições aí, eu costumo usar muito a definição da ONU e da OMS, né? Mas também aí da Sociedade de Pediatria do Mundo. Então, a OMS fala de 10 a 19 anos, a ONU fala de 15 a 24 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria de 10 a 20 e a minha escola, a escola para pais e para profissionais, a gente forma profissionais, de 14 a 21. A gente escolheu esse terceiro setênio aí por ter um significado especial, principalmente no desenvolvimento do cérebro. Então, a gente tem aí uma discrepância da psicologia, uma controvérsia da psicologia, da neurociências, da endocrinologia, né? Puberdade não é a mesma coisa que adolescência. Então, a gente vê, às vezes, meninas iniciando a puberdade com 8 anos e 8 anos ainda não é adolescência, apesar de que hoje há uma tendência a gente adolescentizar muito cedo, né? Adultizar nossas crianças, adolescentizar nossas crianças. Então, 10 anos inicia esse período e aí a gente vai pensar num cérebro que começa a modificar com o auge dessa adolescência por volta de 14 a 16 anos. Às vezes, acontece um pouco mais cedo para as meninas, um pouco mais tarde para os meninos e puberdade tem a ver apenas com mudanças hormonais e físicas e a adolescência é um conjunto de mudanças. Mudanças físicas, emocionais, sociais e, principalmente, agora, cerebrais. A puberdade, o auge da puberdade da menina é a menarca, que é a primeira menstruação e do menino, que é muito pouco falado e muito pouco dito, que causa muita angústia dos meninos, é a espermarca, né? Que muitas pessoas conhecem como polução noturna, que é a primeira ejaculação dos meninos, que coincide aí, mais ou menos, então, é quando é o auge da adolescência, o auge da puberdade para cada um, né? As meninas com a menstruação e os meninos com a espermarca. Então, quais são as mudanças que acontecem nessa fase que liga a infância e a fase adulta e a potência dessa fase? Porque o que a gente faz na adolescência não fica só na adolescência. A adolescência é uma fase potente, linda, que pode determinar, sim, o que a gente vai ser para o resto da nossa vida. Muitas coisas que acontecem podem até ficar lá, mas a gente, muitas vezes, escolhe a nossa profissão na adolescência, descobre a nossa missão na adolescência. Então, realmente, é uma fase que precisa ser vista com outro olhar, né? Então, as mudanças físicas, e é muito importante para os pais pensar que essas mudanças físicas, elas são muito importantes no adolescente, eles dormem de um jeito e acordam de outro, falando aí a grosso modo, né? Então, eles dormem calçando 34 e acordam calçando 40, é mais ou menos isso, né? Então, os nossos filhos crescem de repente e eles mudam o corpo e eles têm aquele luto do corpo infantil, né? Então, eles não se reconhecem no espelho. Eu trago muito a fala do filme, sempre faço uma analogia com o X-Men, né? Que são aqueles jovens ali, todos meio mutantes, né? Então, quando eles olham no espelho, eles não se reconhecem. Então, as meninas, inicialmente, elas começam a usar blusa larga, elas pedem muito a blusa do pai emprestada, então, usam blusa muito larga, usam muito moletom, como esse menino aí da foto, né? Usam muito capuz, querem se esconder, querem esconder o corpo, as meninas projetam o ovo para frente, né? Os meninos também se escondem aí um pouco com esses capuz, com o boné, com o cabelo no posto, porque realmente estão vivendo esse luto da infância, o luto do corpo infantil e nós pais muitas vezes não entendemos, né? Falamos sobre os casacos no calor, falamos com eles muito sobre tirar a roupa para mostrar o corpo, né? Não tirar a roupa para mostrar o corpo, mas ir com a roupa que a gente quer que eles vão para a escola. Então, a gente, eu quero trazer aqui um pouquinho mais de empatia nesse olhar com essa mudança corporal, né? A gente esqueceu das nossas adolescências, é incrível como a gente esquece, né? De como a gente viveu lá essa fase tão angustiante e a gente acaba cometendo com os nossos filhos esses, esses atos impensados, né? Sem muita compaixão. Então, essas mudanças comportamentais não estão relacionadas só ao hormônio, mas também ao cérebro. Eu trago aqui a mais importante de todas, né? O amadurecimento do cérebro que vem da parte posterior para a parte anterior ali da cabeça. Então, a gente nasce com o cérebro emocional muito bem formado, mas o cérebro racional, ele só vai acabar a sua formação, que é o neocórtex, por volta de 25 a 28 anos. Os últimos estudos em neurociências têm mostrado isso, 25 a 28 anos. Então, é quando eu adquiro a capacidade de pensar em consequências, pensar na consequência dos meus atos, é por volta de 25, 28 anos, quando esse cérebro está completamente maduro. Então, as mudanças, além dessa mudança do desenvolvimento e do amadurecimento, a gente fala muito da dopamina. Então, a gente tem ali na adolescência também uma que a gente chama poda neural. Então, a gente vai ter novas conexões cerebrais sendo feitas e o adolescente tem uma característica de diminuir os seus receptores de dopamina. Dopamina é aquele hormônio do prazer, né? Que a gente fala, é o hormônio do prazer. É o hormônio que faz a gente se sentir vivo. Então, a maioria dos adolescentes vão ter uma baixa dos receptores. Então, eles precisam de muita dopamina para se sentirem vivos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí um pouco mais para frente. Tem as mudanças emocionais, tem o luto também dos pais da infância, né? Eles começam a enxergar o pai real. Então, tem os pais lá da infância que eles colocam como heróis e esses pais deixam de ser heróis na adolescência. Eles começam a ver, eles começam a humanizar esses pais, né? E muitas vezes tem percepção completa do que viveram na infância também. Muitas vezes do desamparo, da nossa ausência, da nossa negligência, do nosso autoritarismo. Então, eles começam a perceber isso no corpo com muita força. Vocês vão estar vendo isso com os filhos de vocês. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso também. Então, todos esses lutos são vividos, né? Do corpo infantil, dos pais idealizados e dessa infância idealizada. Eles acharam que era uma infância perfeita, feliz e na adolescência eles começam a ver que talvez não tenha sido tanto assim. Então, tem os comportamentos de todo adolescente, que é uma coisa que os pais confundem muito e tem os comportamentos que resultam daquilo que a gente fez na infância com eles. Então, resultam do nosso estilo parental. E, normalmente, nosso estilo parental oscila entre o autoritarismo e a permissividade. Isso porque a gente também foi criado dessa forma. Muitos de nós fomos criados no estilo parental autoritário. E no estilo parental autoritário, há um abuso de poder e uma prioridade nas necessidades do adulto em relação à criança e em relação ao adolescente. Então, a gente vê que quando essa criança, né? Quando esse adolescente foi uma criança criada com um estilo autoritário, muitas vezes, e aí é uma coisa que talvez vocês não saibam e que eu trago aqui para vocês com muita força, porque a maioria dos meus pacientes de consultório hoje é os pais que vão até mim, para aconselhamento parental, educaram o filho com autoritarismo, achando que estavam fazendo melhor, criando filhos de bem, né? Pais que dizem nas consultas que aquela criança era muito obediente, quietinha, nunca deu trabalho, nunca deu trabalho na escola, nunca deu trabalho socialmente e está se automutilando, tentou suicídio, está depressivo, está com transtorno de ansiedade. Então, a gente vê que essa criança, né? Que nasceu ali para ser amada por esses pais, para ser cuidada e confiante no cuidado desses pais de atender necessidade, muitas vezes, elas deixaram de ser quem elas eram para atender expectativas do adulto, né? Esse adulto que, para ela, na infância, é tão importante. E aí, há, sim, uma inversão aí quando chega na adolescência, porque quando eu fui muito oprimido da minha infância, ou eu tive que ser assim ou assado para me sentir amado, para me sentir valorizado, então, quando eu tive que ser obediente o tempo todo, quando eu tive que não pensar em mim para pensar e atender expectativas do outro, eu muitas vezes engoli muita raiva, eu muitas vezes deixei de me manifestar como sou para atender os adultos. E acaba que na adolescência acontece, eu jogo toda essa raiva para fora, que acumulei ao longo dos anos, por exemplo, cometendo bullying na escola, sendo o agressor ou sendo a vítima também na escola, mas sendo o agressor é o mais comum. Então, eu trago esse lugar de agressão e nós pais, a gente é loucura, assim, porque hoje eu já tenho seis anos que estou nesse caminho, mas o tanto que eu achava antes que eu estava dando amor para os meus filhos, sabe? O tanto que eu achava que estava sendo a melhor mãe que eu poderia para os meus filhos. E a minha história, que chamou a atenção da Ju, foi com o meu filho mais velho, que fez a minha virada de chave, que o meu filho mais velho era esse menino, obediente, certinho, que quando virou adolescente, mudou completamente. É aquela fala que os pais chegam e falam assim, ele mudou da água para o vinho e eu não reconheço mais o filho que eu tenho. Eu tinha um filho e agora ele tem um outro que bate a porta do quarto e vira a cara para mim. E a minha grande virada de chave foi exatamente essa, porque eu tinha um menino que me idolatrava, que me tinha como uma heroína para ele, né? E sempre fui uma pessoa sempre até os... Desculpa, me emocionar, sempre me emociono, até os 14 anos do meu mais velho e 12 anos do meu mais novo. Eu fui muito autoritária, então eles correspondiam na medida que podiam, meu segundo filho já era mais desafiador, né? Era o menino que lutou por ele e graças a ele também eu acordei, mas a grande virada de chave foi quando o meu mais velho, que me idolatrava, olhou para mim com uma cara de deboche mesmo, assim, uma cara de... De quem você pensa que é, né? E nesse olhar do Rafael, que é o meu de hoje 21 anos, eu vi no olhar dele o meu reflexo, né? E eu comecei a ver que eu tinha que mudar, que eu precisava mudar, porque aquele menino que ficou 14 anos comigo ainda era o meu menino. Eu é que não tinha percebido que ele era uma pessoa, que ele era um ser humano, que ele era um ser humano digno de igual valor. Então, e a partir daí eu mudei completamente, graças a Deus, há tempo de salvar os meus filhos. Então, é... E sempre que falo essa história, há muito tempo eu não conto essa história de dor, como a Ju tocou aí, eu quis falar, porque sempre há tempo da gente mudar, sempre há tempo da gente mudar a nossa história. Eu tenho hoje uma carga pesada no consultório e com as famílias que eu atendo, famílias completamente desesperadas, que resolveram se responsabilizar, que resolveram olhar para essa história de uma forma diferente e conseguiram assumir a responsabilidade sobre uma criação que achavam que estava andando melhor para os filhos e que o resultado foi catastrófico, que o resultado não foi bom. Então, muitas vezes eles jogam essa agressividade de volta para fora, na escola, com a professora, com os colegas, cometendo bullying, ou jogam essa agressividade para dentro, que infelizmente é o mais comum, porque a gente custa perceber, eles começam a se automutilar, a se autoagredir, a abusar de droga, a abusar de álcool, a abusar de medicações e adoecerem também com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada e tudo mais. Hoje a gente tem um estudo muito amplo na área médica sobre o que a infância pode fazer com a adolescência e com a vida adulta. A gente tem estudiosos no mundo inteiro, eu quero citar aqui principalmente a doutora Nadine Burke Harris, que é autora do livro Mal Profundo, que traz como, com muita força, apesar de que a gente já tinha um documento já da Academia Americana de Pediatria, da sociedade europeia e brasileira, trazendo como o estresse tóxico da infância, estresse tóxico precoce da infância, é a grande causa da maioria das doenças emocionais, físicas e psíquicas da vida adulta. Então a gente precisa olhar para isso com muita coragem, porque é necessário que uma geração se responsabilize para que a gente possa ter um mundo melhor aí mais adiante. E a gente tem um outro problema que eu quero dizer hoje, que são os meninos negligenciados, né? E a gente, muitos de nós autoritários, a gente começa ali na adolescência a perder a mão, a não conseguir mesmo controlar e a gente vai para um outro extremo, que é a negligência e a gente abandona os nossos filhos dentro do quarto. E dentro do quarto eles têm um mundo hoje, né? Porque eles estão ali diante das telas e nas telas eles encontram muitas, muitos grupos de pertencimento. Então as telas não são culpadas, né? Nós precisamos nos responsabilizar e lembrar que as telas existem. Então se eu não mostrei para o meu filho que ele pode se sentir pertencente, seguro, amado dentro da minha casa, ele fatalmente vai encontrar o mundo numa tela. E geralmente é um grupo de pertencimento que vai, ele vai se sentir inserido, mas que não, nem sempre é bom, né? Na maioria das vezes não é. Esses grupos de pertencimento normalmente são de pornografia, de automutilação, de deação suicida. Então a gente se depara com muitos jovens sem sofrimento e muitos jovens que dizem que estão ali porque não conseguem sair do quarto, porque fora do quarto a vida é um inferno. E eles dizem que os pais não ligam, muitos dizem isso, né? Que os pais não estão nem aí, que eles nunca conseguiram trocar meia dúzia de palavras com os pais, que os pais trabalham muito, que os pais saem cedo e só voltam à noite para casa e que eles foram a maioria criados na escola ou terceirizados. Então que eles se cortam para diminuir a dor dentro. Então a gente está, então a dor fora, ela é, ela é uma dor que eles conseguem racionalizar, a dor dentro não. Então eles se cortam para aliviar a dor dentro. E a gente ouve muitos adolescentes hoje falando sobre isso e fazendo isso de forma inclusive compulsiva, porque eu vou falar, eu vou ter aqui um tópico aqui na palestra só sobre isso, é o quanto essa automutilação hoje está presente dentro das nossas casas e a gente ainda não sabe, porque eles começam a se cortar na virilha. Geralmente o primeiro ponto é a virilha, ou então eles fazem debaixo do braço, ou fazem nas pregas do corpo para que os pais não percebam. E esses cortes vão liberar, a gente fala opióides endógenos, então analgésicos mesmo, né? O opióide é um analgésico potente, um anestésico, e eles começam a perceber que quando eles se cortam a dor da angústia, a dor do vazio diminui e eles não conseguem parar mais. Então é muito triste o que a gente tem visto com os adolescentes, e crianças também se automutilando. Os comportamentos típicos da adolescência, então isso aí é muito importante para a gente saber diferenciar e saber quando procurar ajuda, tá? Quando procurar ajuda. Então esses comportamentos são típicos, todos os outros são comportamentos que a gente diz desafiadores. E desafiadores para nós adultos, porque são comportamentos que mexem conosco emocionalmente. Então quando a gente vê um filho se automutilando, a gente vai procurar ajuda, né? Então a gente precisa desse extremo, a gente não consegue perceber, muitas vezes a gente não consegue perceber ver no olhar dos nossos filhos que alguma coisa não vai bem. A gente não consegue perceber se eles estão felizes ou tristes. E essa caminhada a gente precisa fazer. Essa caminhada da intimidade emocional, porque é só assim que eu posso prevenir o pior, né? Quando eu tenho tempo com o meu filho. E o tempo com o meu filho adolescente não é igual o tempo com o meu filho criança. Porque o tempo com o meu filho adolescente é preciso de nós muita entrega, muito altruísmo, muita humildade. É preciso estar disponível, muitas vezes sem dizer nada. É preciso assentar ao lado. É preciso tocar aos poucos, né? Às vezes encostar uma perna numa perna, um pé num pé. Eu falo que às vezes eles não deixam a gente encostar. Mas às vezes o pé no pé, ali na beira do sofá, na beira da cadeira, na cadeira do almoço. Um silenciar para ouvir o que eles têm a dizer. Um olhar nos olhos. Um sentir o cheiro. Sentir o cheiro estar junto. Parar com as nossas críticas. Parar com a nossa mania de achar que sabe tudo. Parar com a nossa mania de achar que a gente tem razão sempre. A gente tem muito a aprender com os nossos filhos. E essa eu acho que é a maior lição que nós pais podemos ter ao longo da nossa vida. Porque não existe nenhuma experiência mais profunda do que a de ser pai e ser mãe. Não existe nenhuma experiência mais profunda que promova mais evolução do que ter um ser humano que veio de nós nas nossas casas. Um ser humano que veio de nós, mas que não é nosso. Que é do mundo. E a gente vai tomando consciência disso ao longo da vida deles. E começa a acontecer um desespero ali na adolescência. Porque eu acho que a gente vai perder essa fonte de amor incondicional que os nossos filhos, quando crianças, nos amam incondicionalmente. E parafraseando aí um dizer de um jornalista, que falou sobre isso no Dia dos Pais. Os nossos filhos nos amam com a força do desamparo deles. Eles precisam tanto de nós e eles contam tanto conosco, que eles nos amam com uma força avassaladora. Que a gente não consegue nem dimensionar. Porque é um amor que a gente nunca sentiu. É um amor por nós que a gente nunca percebeu. Que a gente nunca teve antes. Nem dos nossos pais em relação a nós. Porque os nossos pais também nos amaram condicionalmente. Que é o que a gente faz com os nossos filhos sem perceber. Então, comportamentos típicos são busca por novidades e experimentação. Todo adolescente passa por essa fase de experimentação. Essa é uma fase normal do adolescente. Que causa um certo pânico em nós. Principalmente porque nós viemos de criação muito rígida, autoritária e num caminho muito curto. Então, a gente tinha muito essa vigilância extrema, esse rigor extremo. Então, a gente pôde experimentar muito pouco. E isso não é bom. Experimentar pouco não é bom. Então, a diferença aí da experimentação para o uso recorrente de qualquer coisa. Ou para uma experimentação recorrente. É justamente o vínculo que tem com meus pais. Então, eu posso, numa festa, ter vontade de tomar uma bebida, experimentar. Experimento aquele álcool. Mas, como eu tenho muito uma relação de vínculo e de segurança com os meus pais, eu não vou continuar. Porque eu tenho essa coisa muito forte dentro de mim que os meus pais me falam que antes dos 18 anos não é legal. Não é legal porque o meu cérebro tem informação. Não é legal porque eu não tenho como limite para parar. Então, se eu começar a beber, eu não vou saber a hora de parar. Não é legal porque é ilegal. Então, essa noção de pertencimento e de pais acolhedores, mesmo quando eu erro, ela é fundamental. Eu falo que, na adolescência, eles têm que ter a percepção que eles carregam o pai dentro. Porque a gente já não pode mais estar ao lado o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer, até os 14 anos, é fazer de tudo para estar dentro dos nossos filhos. Porque, quando a gente está dentro deles, eles sabem que podem recorrer a nós sempre que precisarem. E podem cumprir essa fase de experimentação, de busca por novidades, de uma forma mais tranquila e segura. Porque sabem que, quando cometerem erros, vão poder correr até nós. Não vão precisar correr de nós. O risco é multiplicado por 10%, por 100%. Quando eu tenho uma criação autoritária, experimento uma bebida, chapo, tenho um PT, como eles dizem, e eu sei que eu vou ter que dormir na rua. Eu vou ter que ir para a casa de um amigo. Vou ter que ir o que for. Aqueles amigos já estão instruídos. Me leva para a sua casa. Ou então, fica aqui na rua comigo. Porque, se eu voltar para os meus pais, eu estou perdido. Porque aí vai ter castigo, vai ter punição. Então, quanto mais a gente fica de forma autoritária, mais esses adolescentes estão correndo risco na fase das novidades de experimentação. Porque a experimentação é uma necessidade que eles têm para buscar a própria identidade. E a experimentação e a busca por novidades faz aumentar também a taxa de dopamina no cérebro, que é esse neurotransmissor tão poderoso. A busca por gratidão no cérebro, que é por causa da dopamina. A impulsividade. E a gente tem alguns estudos que mostram que quanto menor a relação com os pais, mais impulsivos eles ficam. Quanto mais difícil o relacionamento, mais eu corro risco. Quanto mais os meus pais me punem, me xingam, me maltratam, ou quanto mais os meus pais estão distantes de mim, me negligenciam, mais eu corro risco. Então, quanto mais eu tenho pais acolhedores, pais que me entendem, pais que ampliam os caminhos, me percebendo, acompanhando, sendo margem. Não margem estreita, mas uma margem ali que dê para esse rio fluir para o mar, que é o rio que flui ali para o mar. Então, eu alargo as minhas margens e fico observando esse filho para onde ele vai. Ele vai errar, ele vai sofrer frustrações, ele vai quebrar a cara algumas vezes, mas ele tem que ter certeza que todas as vezes que isso acontecer, eu vou estar ali por ele e com ele. Isso faz toda a diferença. Não adianta, quando a gente escuta as pessoas autoritárias falando e muitas pessoas aí na mídia e educadores e sei lá quem, super nanes e afins. Quanto mais eu estreito, mais eu quero controlar, mais eu quero investigar, mais eu quero invadir. A minha experiência no consultório desses pais que fazem isso é que os filhos saem mesmo, porque eles inventam milhões de maneiras de sair, porque aquela força de vida está dentro deles. Tem alguns que não, tem alguns que se fecham e viram uma panela de pressão e começam a adoecer e começam a ter duas coisas hoje muito comuns com esses pais autoritários que não deixam o adolescente fazer nada. Depressão, síndrome do pânico. Ansiedade e síndrome do pânico estão muito juntas ali, né? O transtorno de ansiedade muitas vezes leva ao síndrome do pânico, porque é muita vida dentro para pouca vida fora. Então, eu me fecho numa panela de pressão e começo a ter medo, medo de mim mesmo, medo das minhas vontades, medo do que eu quero, medo do que eu penso em fazer, né? E aí eu me tranco no quarto e vou ter a vida ali mesmo, na tela, que não vale como experiência humana. Os grupos de pertencimento na tela, o que eles fazem na tela, as relações que eles têm na tela, muitos namoram só virtualmente, isso não vale como experiência humana. Então, na hora eles têm um certo prazer e logo depois entram no abandono, entram no desamparo, porque é preciso usar todos os sentidos para eu ter uma experiência humana. Uma experiência humana, ela só é real, para o adolescente principalmente, que está aí com todos os sentidos à flor da pele, quando há olhar, toque, cheiro, gosto, audição. Então, é preciso utilizar tudo isso para que seja realmente uma experiência humana de amor e de evolução e de amadurecimento. Eles são naturalmente compassivos, eles estão vivendo aí o renascimento, o segundo nascimento, então eles são naturalmente compassivos, eles têm compaixão. Então, se a gente deixasse essa natureza humana ser cumprida, a gente não deixa, então a gente começa a fazer com que eles fiquem competitivos. Quem tem experiência com grupos de adolescentes sabe, quando a gente vai fazer dinâmica de grupos de adolescentes, eles não querem competir entre eles, eles querem ajudar um ao outro. Você vê que eles não têm aquela coisa que a gente tem tão forte, do preconceito, das crenças, eles querem estar todos juntos, eles querem que todo mundo possa se incluir. É naturalmente assim, quando tem exemplo muito diferente em casa, é óbvio que aí já estão modificados, mas o que pulsa dentro deles, na vida deles, é, por exemplo, estar engajados em causas sociais, estar em ONGs, fazerem parte aí de grupos que visitam abrigos, que visitam creches, que estão fazendo o bem. Eles não conseguem ver uma pessoa passando fome na rua e não fazerem simplesmente nada. Eles sentem, eles sentem com a potência da infância, né? Porque eles estão muito conectados ao ser essencial. E o ser essencial, que é esse ser que a gente veio pra ser mesmo, com toda essa generosidade, amorosidade, todos nós somos capazes de amar, né? Eu digo que todos nós somos capazes de amar, mas esquecemos disso. Os adolescentes e as crianças, não. Por isso que quando eles amam, eles amam muito, né? Então, ah, você gosta daquele amigo? Eu amo aquele amigo, né? O melhor amigo do mundo. Então, eles são muito intensos emocionalmente. Solidários e têm necessidade de engajamento social. Justos e buscam por igualdade. Buscam autonomia e identidade. Por isso eles têm que sair de casa pra buscar uma identidade fora, né? E é bom quando tem os pais ali, respeitosos, né? Já fazendo uma educação mais positiva. Porque eles vão, experimentam uma turma. Essa turma começa a usar uma droga. Eles já sabem que podem voltar pros pais, que os pais vão estar ali pra receber, né? Sem julgar, sem falar, não, vai sim com o seu amigo. Seu amigo, ele vai. Então, a gente, muitas vezes, empurra os filhos pros grupos de droga, pros grupos de pornografia. A gente não tem ideia que a gente tá fazendo isso. Que a gente não acolhe, não espera. Às vezes, ele precisa ficar seis meses ali dentro de casa, jogando jogo com você, né? Eu não preciso ficar dizendo todo dia. Você não vai sair, não? Todo adolescente sai. Você não vai sair de casa, né? Então, essa sensibilidade que a gente perdeu ao longo da vida, né? De saber que os nossos filhos, se eles podem contar conosco, Eles vão se aventurar, buscar uma identidade, ver que não é aquilo ali e voltar pra gente ficar um tempo ali, Tomar coragem e ir de novo. Nós somos essas pontes, né? Que ligam os nossos filhos para o mundo. Que levam os nossos filhos para o mundo. Bomba de criatividade, de curiosidade, vontade de mudar o mundo. As escolas hoje roubam muito isso, né? Dos adolescentes, essa criatividade, essa curiosidade. Eles não podem perguntar nada. Quando eles levantam o dedo para perguntar alguma coisa em sala de aula, Há uma chacota, o professor faz também uma piada. A maioria das escolas é assim, infelizmente. E essa intensidade emocional. Que eu falei, né? Quando estão felizes, estão eufóricos. E quando estão tristes, estão lá melancólicos. Fechados no quarto, as mães desesperam, já achando que é uma depressão. Mas é uma oscilação. Então, eles ficam, às vezes, deprimidos, assim. Três dias, muito tristes. Mas aí, de repente, saem do quarto cantando e dançando, né? Então, essa oscilação é completamente normal. Então, todos esses comportamentos são modulados muito pelo estilo parental. Que eu vou dizer agora, né? Pelo estilo parental que existiu na infância. Sempre há tempo de mudar. Agora, tem um comportamento que todo mundo diz que é um comportamento normal. do adolescente que eu vou trazer a gente para a reflexão. Porque a rebeldia não é um comportamento típico do adolescente. Se a gente for olhar em livros, em neurociências, se a gente for aprofundar, não é um comportamento típico. Acontece normalmente. Então, a gente fala assim, não é típico, mas naturalmente, normalmente acontece. Acontece porque a gente vem de um mundo muito estreito. A gente vem de criação muito autoritária, de criação de extremo controle dos pais. Então, é óbvio que eu vou acabar me rebelando, né? Então, não pode sair, aí vou sair e já estou rebelde, né? Tem que estudar aquilo, não vou estudar, já é rebeldia. Não pode experimentar álcool, não pode experimentar, então experimento álcool, é rebeldia. Então, a gente precisa entender que quando eu vou ampliando, e lógico que esse ampliar não quer dizer que eu vou autorizar a experimentar nada, né? Mas que eu vou ampliar e dizer que os erros podem acontecer, que você vai estar aqui, né? Você vai orientar como deve, né? Um pai precisa orientar, precisa dizer sobre a sua percepção, sempre trazendo o seu ponto de vista, mas que a gente também possa humildemente escutar o que eles têm a nos dizer. Humildemente ouvir o que eles têm a falar. Porque isso faz toda a diferença na vida dos adolescentes. Então, a rebeldia vem muito por esse resultado dessa opressão que a gente fala, desse controle exagerado, desse estar sempre controlando sobre tudo e sendo dono da razão sobre tudo e abusando do poder e colocando as nossas necessidades sempre acima das deles, né? E na adolescência, como a gente fala, é um segundo nascimento. E por que é um segundo nascimento? Porque primeiro nascimento eu nasço ali para a minha família, no meu segundo nascimento eu vou nascer para a sociedade, né? E quando eu renasço, eu estou em contato com o meu ser essencial. Eu tenho a força e a potência vital de um bebê. A gente, vocês todos que tiveram um bebê aí, a força que um bebê chora precisando de comida, a força que um bebê chora precisando do colo materno, a força que um bebê mama um peito, né? Aquela força de sucção que a gente não imagina num bebezinho desse tamanho, essa força, essa vitalidade, essa potência, ela renasce ali na adolescência como uma pulsão de vida, né? E ela vem, ela renasce com duas grandes potências, que é a sexualidade e a vocação, que é o que os pais hoje às vezes assustam, mas que é o desenho original do ser humano. Nós somos reprimidos lá atrás, hoje eles são menos reprimidos. Então a gente sabe que vem com tudo isso, né? A vocação, e às vezes ele fala, eu quero ser artista, e nós pais, na nossa ignorância tremenda, cheio de crenças limitantes, a gente diz de jeito nenhum, filho meu não vai ser artista, né? Enquanto a gente poderia ampliar o caminho, né? Artista como, né? Então vamos lá, aula de artes, aula de música, aula de teatro, vamos experimentar isso aqui. Ah, não é mais isso aqui, eu quero isso, e eu vou levando. E aí eu amplio essa possibilidade, ele tem 50 possibilidades, e aí ele vai um belo dia dizer, não, eu vou fazer direito, ou eu vou fazer biologia, ou eu vou fazer o que for, mas ele vai estar ali congruente com o sentir. Eu falo que ele vai estar conectado com a vocação e com a missão. Ah, mas ninguém vive de vocação. Mas já temos provas, né? Das maiores universidades do mundo, né? Inclusive a Universidade de Harvard traz isso com muita potência, que eu preciso encontrar o porquê da minha existência, o porquê de eu estar aqui. E a vocação é a riqueza que eu trouxe para o mundo. Ela pode não ser a minha profissão, eu posso ter uma profissão e estar exercendo a minha vocação também. E é divino e absoluto e sublime quando a minha profissão também é a minha vocação, porque aí, além de eu ser realizado, do ponto de vista ali da profissão, eu vou ser realizado como ser humano, porque é só assim que a vida se completa, né? Quando eu trouxe uma riqueza para o mundo e posso oferecer essa riqueza para o mundo. Infelizmente, a maioria de nós não descobriu qual é essa riqueza, a maioria de nós, justamente por causa desse sistema tão opressor, né? Na minha época, podia fazer só três coisas, né? Engenharia, Direito ou Medicina. Então, eu lembro que eu falei que eu queria ser professora, queria ser psicóloga e isso era o fim. Como assim? Não, né? Ou é Direito ou é Engenharia ou é Medicina, vim de uma escola tradicional também. E muitos de nós ainda pensam que só dá para ser feliz se tiver dinheiro, né? Muitos de nós, infelizmente, pensam que só dá para ser feliz se ganhar o dinheiro, né? E a gente vê que não é bem por aí, né? Pelo menos os estudos cada vez mostram a importância de eu estar oferecendo aquilo que eu trouxe para o mundo a favor do outro. Porque a vocação é a riqueza que eu trouxe para o mundo a favor do outro. E nesse renascimento eu tenho consciência total da minha infância. O meu corpo fala tudo sobre a minha infância. Então, quando um adolescente grita com a mãe, bate a porta do quarto, eu falo para as mães, tenta pensar no porquê que ele está fazendo isso. E não é uma afronta, é um tipo basta, é uma agressividade para te colocar alguns limites. E o corpo tem lembrança do que foi feito durante 14 anos. E é incrível a gente perceber isso. É incrível quando a gente está ali sensível e percebe isso. Porque o corpo guarda marcas. O corpo guarda tudo que aconteceu. Então, a adolescência é um resultado da infância vivida. Com uma fase adulta, também é um resultado dessas outras duas. Não tem outro. Eu não posso analisar um adolescente só pelo que ele está fazendo agora. É como se eu estivesse analisando um filme nos últimos cinco minutos. Eu não posso achar que nos últimos cinco minutos do filme eu consigo perceber e saber qual é a história inteira. Eu preciso saber tudo o que aconteceu nas uma hora e 55. Porque os últimos cinco minutos do filme não vai me dizer nada. vai me dizer só que durante uma hora e 55 aconteceu alguma coisa que deu isso aqui. Então, o adolescente lembra de tudo da infância. Mas agora tem um universo muito ampliado porque ele compara com outras famílias, outras realidades. E na tela ele compara sempre também. E ele encontra esses mundos de pertencimento na tela porque muitos estão sofrendo em casa e dizem eu estou cortando e esse corte me dá alívio. Então, o estar na tela já mostra, o estar na tela nesses grupos de pertencimento já mostra, sim, um pouco da solidão que a gente deixa os nossos filhos. O renascimento porção vital. A gente fala porção vital e o apagamento, que foi isso que eu já disse para você. Pais autoritários e repressores ficam com medo e muitas vezes se tornam negligentes. Porque eu lembro que quando os meus filhos viraram adolescentes, eu tinha muito medo. Do tanto que eu era autoritária. Então, às vezes eu tinha medo. Eu muitas vezes coloquei de castigo. E aí depois eu pensava, meu Deus, ele vai fugir de casa. Muitas vezes eu gritava e eles saíam. E eu não tinha noção nenhuma para onde eles estavam indo. Eu falo que a gente não tem controle mesmo sobre os filhos. E a gente nunca teve, na verdade. A gente tem uma falsa impressão de controle na infância porque eles são mais frágeis do que nós. São mais fracos que nós e dependem da gente para sobreviver. Na adolescência, não. Na adolescência, se um jovem resolve ir embora de casa, ele vai encontrar gente que pegue ele. Ele vai encontrar gente de todos os tipos. Ele vai encontrar desde o traficante até o amigo que acolhe, a família que acolhe. ele vai sair e não vai voltar. Então, a gente perde totalmente a capacidade de mantê-los próximo a nós. Então, se a gente está sendo violento com eles, eles ou vão morrer em vida ou eles vão embora das nossas casas. Ou a gente fica negligente ou a gente duplica os nossos esforços e vira essa panela de pressão. Então, eu não mostro aí o caminho dessa repressão quando a gente reprime demais, estreita demais. Então, tem a violência, que eu também já disse, a violência com o outro, com o ambiente. Então, essa raiva para fora, que é o bullying, que é os relacionamentos abusivos, tóxicos. Eu tenho um adolescente que já bateu na namorada. Tenho um adolescente que já bateu no namorado. E isso virou uma relação tão comum de ver, gente. É tão triste isso. Que eles acham normal se violentarem. Eles acham que amor é isso. Eles acham que amor também é o proibir de sair com tal roupa. Tem que ter ciúmes. E o quanto eles se apegam. Não sei se vocês estão vivendo isso na casa de vocês, no namoro. O quanto há uma possessividade. O quanto há um abuso. O quanto cada um não sabe o seu limite. Quando não atende o telefone, é o fim. Justamente por causa dessa dependência. E desse sentir amado só quando tem uma relação violenta e abusiva. A violência com ele mesmo. Então, o adoecimento. Que é essa raiva para dentro. Que eu disse da depressão, do abuso de drogas. É uma autodestruição. E quais as outras saídas para esses pais? E o desenho original do ser humano. Eu vou sempre dizer. Sempre há tempo para olhar para isso. Sempre há tempo de fazer diferente. Sempre há tempo de ser melhor pais. Sempre há tempo de conscientizar. Perfeitos nunca vamos ser. Mas sempre há tempo de olharmos para a nossa infância. Olharmos para a nossa adolescência. Olhar como a gente está hoje. Parar de encher as nossas bocas para dizer. A minha educação deu certo. Será que deu certo mesmo? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso ser um pouco melhor? Como eu posso honrar aquilo que eu recebi? Transformando em alguma coisa melhor. Porque o que eu vejo hoje é todo mundo comentando da doença mental e emocional. O suicídio atingindo números alarmantes. A partir de oito anos. Os meninos suicidando. Muito. Suicidando. E suicidando sem o menor. É assustador o número de crianças que estão se automutilando. O número de adolescentes que estão se automutilando. E os adultos não querendo se responsabilizar. Dizendo que a culpa é da tela. A culpa não é da tela. A responsabilidade é nossa. Nós criamos esses meninos. A sociedade de hoje, os meninos de hoje que estão se automutilando, suicidando, abusando de drogas. Quem criou fomos nós que viemos lá de um berço autoritário. Então, nós não soubemos. E muitos falam assim. Ah, é porque eu não fiz com o meu pai. Eu fiz menos. Não é a verdade. A gente está sempre fugindo da dor. A gente foge de pensar o quanto foi ruim para nós. E o quanto foi ruim para os nossos filhos o que passamos adiante. Porque, às vezes, a gente não bateu como os nossos pais nos bateram. Mas a gente foi violento de outras formas. Humilhando. Mostrando muitas expectativas. Então, esse é um olhar que a gente precisa ampliar para perceber. Então, eu já disse muito desse slide para vocês. Por que o segundo nascimento? Por que está nascendo para o outro? É um resultado da infância vivida? Justamente porque não dá para analisar uma adolescência sem perceber a infância. E eu resgato muitos adolescentes e muitas famílias mostrando para elas isso. Essa é uma segunda chance. É o segundo nascimento. É uma segunda chance. Mas é a última chance dos pais. É a segunda chance daquele adolescente mostrar quem ele é de verdade. Quem ele veio para ser e mostrar a riqueza que ele trouxe para o mundo. E ele vai tentar. E os pais, às vezes, não conseguem. Não admitem. E oprimem aquilo. E ele, de novo, vai se apagar. E é uma segunda oportunidade de atender necessidades. E o meu atendimento hoje com os pais é justamente mostrar isso. Que é um resultado. E o que você não atendeu lá atrás? Ah, você não teve tempo para ele. Você não teve disponibilidade. Ah, ele nunca dormiu na sua cama. Ah, você nunca assistiu uma série com ele. Nunca assistiu um filme. Então é agora. Vamos começar agora. Vamos começar a mostrar para ele que ele é muito importante. Vamos começar a atender desejos para depois saber quais as necessidades por trás. Ah, como assim eu vou atender desejo? Atenda desejo. Se movimente. E o desejo é o quê? Que leve para a escola? Levo para a escola. Busco na escola. Levo para a festa. Busco na festa. Faço um lanche para ele. Põe uma merenda. A gente chama merenda mais, né? Faço um lanche para levar para a escola. Põe um chocolate na mochila com um recadinho bem discreto para ninguém ver. Faço movimento. Me disponibilizo. Assento ao lado sem falar uma palavra. Escuto sem julgar. Escuto sem interromper. É difícil demais para nós, porque a gente está sempre naquele modo de mostrar para eles o que é verdade. Mostrar para eles o que é certo e o que é errado. Mas se a gente vai para esse lugar humilde e honesto, as coisas acontecem de uma forma maravilhosa. E é maravilhoso. E é praticamente isso que eu faço nos meus atendimentos. Há tempo para as famílias de atender cada necessidade não atendida. E o que são esses vazios emocionais? Essas angústias emocionais? O que leva ao vício às drogas? São essa nossa incapacidade de atender necessidades. Então, quando eles têm necessidade lá na infância, é necessidade básica de ser valorizado, de ter por perto os pais, de se sentir amado, de se sentir visto, de se sentir acolhido, de ser ouvido, porque a gente não escuta os nossos filhos. A gente está sempre priorizando outras coisas. E a gente está sempre priorizando as nossas necessidades. Os nossos filhos vêm muitas vezes em segundo plano. E isso muito por causa da nossa criação. Era importante que as pessoas colocassem esse poder. Eu mando, você obedece. A porta de casa, como é que é? A porta da rua é serventia da casa. Quando um fala, o outro, o burro abaixa a orelha. Então, tem tantas falas. Tantas falas que magoaram. Tantas falas que humilharam. Tantas falas que nos fizeram sentir. Menino não chora. Você é um viadinho se você chorar. Menina não sente raiva. Menina bonita não sente raiva. Engole essa raiva. Engole o seu choro. Tudo isso que a gente tanto... Não todos vocês, mas muitos de nós valorizou. Eu me tornei uma mulher do bem. Me tornei um homem do bem. Bem sucedido. Bem criado. Porque eu ouvi tudo isso. Não. 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 Tudo isso nos magoou. Nos feriu. Nos fez desconectar do nosso mundo emocional. Nos fez abusar do poder com os nossos filhos. E abusar do poder com as crianças e com os adolescentes. Tudo isso fez isso. O que nos fez ser quem somos. O que nos fez sobreviver. Foi o amor que muitas vezes sentimos. Sentimos. A diferença para os outros, para as outras pessoas, é que talvez eles não tenham sentido. Amor nunca. Nem pelos pais, nem por um tio, nem por uma professora. A gente fala que todos esses profissionais que lidam com crianças e com adolescentes são capazes de mostrar o que é o verdadeiro amor. Então, entre as necessidades, o que foi atendido há vazios emocionais. Essa angústia de querer, de querer que pode ser um vício, uma compulsão em comida, em compra, mas pode ser um vício em droga, pode ser um vício em bebida, pode ser um vício aceito pela sociedade que todos nós temos. É um vício em trabalho, um vício em estudo. Estamos ali preenchendo vazios, nos anestesiando. E quando a gente nos anestesia, a gente desconecta do nosso sentir e a gente se desconecta dos nossos filhos, que são puramente emocionais. Vocês vão sempre lembrar que o cérebro emocional deles está perfeito, mas o cérebro racional ainda não está. Então, a gente quer levar tudo para a razão. Quando um filho termina um namoro e chega chorando em casa, filho, o que é isso? Isso passa. Amanhã você arruma outro namorado, outro namorado, amanhã você está ótimo. Isso é racional, né? Como que a gente acolhe um filho que está em sofrimento? Filho, eu estou aqui, sou sua, né? Estou aqui por você. Você quer meu colo? Você quer um cafuné? Você quer uma massagem? Quer que eu faça um misto? Quer que eu faça um pão de queijo? Quer que eu faça um jantar especial para você? O que você precisar de mim, filho, me fala. Eu estou aqui. Eu não preciso salvar ninguém. Eu posso ser só esse lugar quentinho, para onde eles podem sempre correr, sabe? Porque o que a ciência vem mostrando, principalmente a ciência do trauma, que eu estudo muito também, é que quanto mais segurança eu tenho na vida, mais longe eu posso ir. Quanto mais seguro eu tenho, né? Quanto mais segurança eu tenho nos meus pais, quanto mais protegido eu me sinto por eles, mais longo e mais alto os meus voos vão ser. Porque eu sei para onde voltar, se alguma coisa der errado, né? Então eu posso me aventurar, que eu sei que eu tenho para onde voltar. Então, como ampliar caminho sem negligenciar? É isso, né? Eu amplio e continuo observando, ouvindo, escutando, percebendo, estando ao lado, sentindo. Não é liberar caminho e nunca mais nem saber onde o filho está indo, com quem está indo, o que está fazendo, né? É abrir as portas mesmo da nossa casa, do nosso coração, né? Abrir a nossa mente, escutar o que essa juventude tem a nos dizer, né? Como ser os pais que nunca conseguimos ser por falta de consciência. Começando, sempre há uma maneira de começar e essa eu espero estar tocando vocês. Eu vou falar sobre cada comportamento desafiador agora e como atuar em cada um. E depois eu vou abrir o chat para vocês estarem perguntando, tá? Então, como abordar cada comportamento. O primeiro comportamento desafiador que é a baixa autoestima. O que que é autoestima? É que as pessoas muito confundem, né? Falam baixa estima, não. Autoestima é o amor que eu tenho por mim mesma. É um autoamor. É um alto valor. Eu nasci com autoestima. Autoestima é quando eu sei identificar as minhas necessidades, né? Necessidade da mamãe, necessidade do papai, necessidade de colo, necessidade de comida e luto por elas até o fim. O bebê luta por suas necessidades até o fim. Aqueles adultos, às vezes, interpretam essas necessidades errado. Eu já vou começando a me desconectar das minhas necessidades, do meu corpinho, porque eu confio nesses adultos. Eu confio mais neles do que em mim mesma, né? Então, eu começo já a minar um pouco da minha autoestima. E aí eu chego na adolescência já completamente. Sabe aquela história de que eu que tiro a fralda do meu filho, a hora que eu acho, faço treinamento, treinamento pra comer, treinamento pra dormir, treinamento pra tirar fralda. Isso destrói essa base sólida de alto valor, de autoestima, de saber o que o meu corpo precisa, né? Muitos de nós aqui não sabem o que o nosso corpo precisa. A gente segura, às vezes, uma necessidade fisiológica, um xixi um dia inteiro, né? A gente tá com fome e não come. Quando a gente tá com fome, quando a gente não tá com fome, a gente come mesmo assim, porque tá na hora. Então, eu não respeito o meu corpo, né? Eu não durmo quando o meu corpo pede pra dormir, porque eu vou trabalhar mais, e vou fazer mais, e vou produzir mais. Então, eu começo a me anestesiar e desconectar do meu sentir. Autoestima não tem nada a ver com autoconfiança, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Uma criança com autoconfiança, mas não tem uma autoestima, ela normalmente tem um ego inflado, né? Então, ela tem uma autoconfiança na matemática, sempre tirando 100, sempre tirando 100. De repente, ela tira 20 em matemática, se ela tem uma autoestima boa, ela sabe, ah, eu não estudei, tá bom, vou estudar da próxima vez. Isso aqui, ou então a prova tem algum erro aqui, vou olhar, né? Não me dediquei o bastante, ou ele perguntou justamente aquilo que eu não estudei. Isso é um menino com autoestima. O que tem só autoconfiança, tira um 20 e acaba a vida pra ele. Acabou a vida pra ele, né? A gente vê esses meninos muitos, principalmente aqueles que são elogiados. Por isso que a gente na escola, na minha escola, a gente traz com muita força esse não elogiar sempre, né? O elogio é uma expectativa, um julgamento do adulto sobre alguma coisa que o outro ser tá fazendo. Então, a gente pode reconhecer sem ficar elogiando o tempo todo. Por que eu não amo o meu filho só porque ele tira 10 em matemática? Se eu tirar dois, eu vou amar do mesmo jeito. Então, que eu passe essa informação. Independente do que você faça, eu vou te amar do mesmo jeito. Só que a gente mostra esse orgulho do filho que tira o notão, esse orgulho do filho que se sobressai, né? E eles não precisam do nosso orgulho pra serem quem são. Eles não precisam do nosso orgulho. O nosso orgulho, o nosso excesso de olhar de aprovação, muitas vezes fazem eles até sentirem medo de arriscarem. Porque eles não querem arriscar, perder esse olhar de aprovação, né? Tem vários estudos, vários livros, vários trabalhos científicos já mostrando sobre isso, né? Eu não vou citar aqui porque esses trabalhos são mais extensos, senão a gente vai ficar aqui muito tempo e eu quero poder responder vocês. Então, eu trabalho cinco pontos com os pais, com os filhos sem autoestima. Sem ou com baixa autoestima, né? Então, aqueles meninos que já não se dão valor, não se amam, estão em relacionamento abusivo, sofrem bullying na escola e tá por isso mesmo, não conseguem levantar o dedo pra falar alguma colocação na escola, se sentem sempre péssimos, nunca tão bem com eles mesmos. Eu trabalho amor incondicional. Eu falo pros pais, mostra pra eles a potência do seu amor. Pensa, e eu falo de uma forma bem drástica mesmo, né? Faz o seu filho ter noção dessa potência como se ele fosse morrer amanhã. Olha pro seu filho como se fosse a última semana que você tá olhando pra ele. Por que que a gente não pode fazer isso? A gente deve fazer isso. Porque pode ser a última semana que você tá olhando pra ele, inclusive. E porque os maiores estudiosos de educação parental, aí eu trago o ISPU como uma referência da minha escola e pra mim, ele fala que a gente olha pros nossos filhos com amor incondicional só quando eles nascem e quando eles vão morrer. Olha que triste pensar nisso. Que a gente só olha pros nossos filhos com olhar de amor incondicional o dia que eles nascem e o dia que eles vão morrer. Ou a hora que a gente sabe que eles vão morrer. Por que que a gente passa uma vida inteira escondendo essa potência que salva os seres humanos? Porque os nossos filhos, e você, se você não sabe o que é olhar de amor incondicional, lembra do olhar que o seu bebê te dava quando tava mamando no seu colo. O olhar que o seu filho te dava quando tava dando os primeiros passos. O olhar que o seu filho dava quando você chegava do seu trabalho. Esse é o olhar de amor incondicional. Um olhar que preenche completamente os nossos filhos. Não há vazio onde há amor incondicional. Amor incondicional, sem limites. É aquele ser humano saber que ele é aceito, ele é amado, e aí vem a aceitação. Eu te aceito como você é. Nada do que eu fale ou do que eu faça é pra mudar quem você é. Às vezes falo sobre um comportamento, mas a gente precisa entender que os comportamentos e como os nossos filhos fazem na vida, do dia a dia, como eles funcionam, é muito sobre nós. É muito sobre o exemplo que damos. É muito sobre o relacionamento que estabelecemos com eles. Amor incondicional, aceitação, confiança. Confiar nos nossos filhos. Confiar que um dia eles vão andar. Não precisa ficar treinando. Posso fazer um treininho, mas não significa muito. A gente fala que tem os ritmos biológicos. Toda criança vai um dia andar. Umas andam com 10 meses, outras com um ano e seis. Está tudo bem. E se não andar, você vai amar menos? Todas as crianças um dia vão sair da fralda. Por que eu preciso treinar, comprar troninho, dar adesivo, bater palma? Por quê? Por que eu preciso passar sobre o meu olhar de julgamento aquilo? É um ritmo biológico. A ciência já mostrou isso. Já comprovou. A hora que ele estiver maduro, ele vai parar de usar a fralda. A hora que for para parar, ele vai pedir para ir ao banheiro. E você vai poder tirar. O que a gente precisa? Falar, não, agora é hora. Eu vou treinar isso. Eu sei mais sobre o seu corpo e as suas vontades que você mesmo. Confiar que ele consegue ir para a escola a pé sozinho, por exemplo, a partir de uma idade. Eu vou com ele da primeira, vou da segunda. Já sabe o caminho, já tem idade para isso. E essa idade pode variar, tá, gente? Pode ser que seja dois quaterões de casa e aí eu posso deixar com 13 anos, 12 anos, talvez, dependendo de onde moro também. E posso deixar só com 15, mas uma hora eu vou deixar. Uma hora meu filho vai para o mundo. O reconhecimento, não o elogio. Então, a nota 10 em matemática, em vez de eu falar parabéns, se é o melhor, se é o mais inteligente, eu posso dizer, filho, essa nota reflete o seu esforço. Como você está se sentindo? Porque, às vezes, eu tiro um 10 sem ter feito esforço nenhum. Então, e às vezes eu tirei um 10 porque me esforcei. E é bom que eu olhe para mim em relação àquilo. Posso, de vez em quando, falar que é bacana, que legal? Posso, né? Mas não posso, não preciso ficar falando para ele sobre o meu julgamento. Eu preciso fazer com que ele olhe para ele mesmo, que ele se autoavalie e que ele se sinta precioso, né, de qualquer forma. E a minha presença emocional, a nossa presença emocional é fundamental nas vidas dos nossos filhos. A gente não está presente emocionalmente, porque muitas vezes a gente está tomado pelas telas. A gente não está presente, às vezes, fisicamente, porque a gente está trabalhando demais, estudando demais, priorizando outras coisas. A gente está ali preenchendo os nossos vazios emocionais e esquecendo dos nossos filhos, muitas vezes. O comportamento autolesivo, que hoje é um problema, é uma epidemia, há uma verdadeira epidemia, tá? E eu abordo o comportamento autolesivo com, pergunto para os pais, como vocês lidam com a raiva de vocês dentro de casa. Muitas vezes a mãe fala assim, eu nem sinto raiva, doutor. O pai nem sente raiva, ou então o pai explode, né, engole raiva, engole raiva e explode. Então a gente precisa primeiro olhar para nós, como que a gente lida com as nossas emoções? Porque o comportamento autolesivo normalmente está relacionado à raiva. Uma raiva que eu não pude sentir uma vida inteira e agora eu não sei lidar com ela. Então eu me corto para aliviar, eu me corto para sentir, eu estou tão anestesiado e nunca vi minha mãe lidando com a raiva dela. Minha mãe é perfeita, minha mãe não tem raiva, minha mãe não sente raiva, né? Ela engole, adoece, está lá deprimida, ansiosa, está lá cheia de doenças, né, pressão alta, diabetes, mas não sente raiva, né? A gente sabe que a raiva é a emoção base de todas as doenças que eu disse aqui, né, derrame, hipertensão, diabetes, câncer, problema de tireoide, né, doenças autoimunes. A base, a emoção base de todas essas consequências é a raiva. Então como que eu lido com a minha? Como que eu lidei com a raiva dele? Quando ele tinha situação emocional, quando era criança, como que eu acolhi as birras, né? Eu distraí, eu tirei ele dali, eu castiguei, eu gritei, eu fui violento, então ele não pôde sentir. Então agora ele está pondo para fora em forma de comportamento autolesivo. Então eu peço para a mãe aprender a lidar com as emoções. Eu peço para a mãe e para o pai aprender a reconhecer as emoções deles primeiro, para poder reconhecer as do filho. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que os nossos filhos sentem, porque a gente não sabe o que a gente sente, né? A gente, na verdade, não sente nada. E vocês podem reparar que quanto mais eu trabalho, menos eu sinto. Se eu estou em casa o fim de semana inteira parada, já vem uma angústia, já vem um, nossa, não estou fazendo nada. Já vem aquele desespero, né? Porque aí eu vou começar a entrar em contato com o meu sentir. E a gente não quer. Porque o nosso sentir traz muito da nossa história, traz muito do nosso abandono, traz muito do nosso desamparo, traz muito dos nossos vazios. Então como você lida com suas emoções e como lidava com as dele quando pequeno. Conecte-se emocionalmente com você e com ele ou ela com verdade. Então eu falo para a mãe, reconheça a raiva, diga para o filho. Você pode dizer que está com raiva. Você pode gritar na sua casa? Você pode gritar. E você pode gritar dizendo e sendo responsável pelo seu grito. Olha, eu estou gritando porque eu guardei raiva demais e estou pôndo para fora. Vocês não merecem o meu grito. Mas eu não dei conta e extravazei. Porque isso nos humaniza, sabe? Desculpa, filho. Desculpa, marido. Desculpa, esposa. Desculpa. Não consegui aguentar porque eu estou realmente por um triz e acabei extravazando logo nas pessoas que eu mais amo. Me perdoa. E eu vou dar um jeito de lidar com essa raiva de outra forma. E aí existem várias maneiras de lidar com a raiva, né? Existem várias terapias somáticas hoje. Mas também a gente pode socar a cama, socar um saco de boxe, fazer uma atividade física, correr, sair para caminhar. Existem várias formas de lidar com as emoções. E os nossos filhos estão reparando isso o tempo todo. Os vícios e compulsões. Então, o que eu faço quando eu atendo uma família com... Eu tenho adolescentes no consultório, viciados em drogas, drogas pesadas e drogas habituais aí, né? E preenchendo vazios. Eles dizem coisas muito, muito, muito chocantes a respeito da vida deles, né? Eles dizem... Eles assumem a culpa. Gente, é muito impressionante o quanto os meninos que têm esses vícios, né? E o quanto eles são dóceis e amáveis. E a gente vê que, quando estão sóbrios, e a gente vê o quanto de desespero ali, o quanto de sofrimento ali, né? E eles validam os pais acima de tudo, né? Eles se sentem... Eles se sentem envergonhados. Eles se sentem marginalizados. Uma escória, né? Eles acham que estão atrapalhando os pais, que estão prejudicando os pais. É muito um... É muito um discurso autoritário que a gente vem trazendo, né? Os filhos estão ali drogados, viciados, e a culpa é deles, que foram fracos, né? Cadinho desses pais com um filho drogado, né? A gente pensa qual que é a nossa responsabilidade. Então, o que eu posso fazer para o meu filho sair dessa, né? Quando o meu filho passa o dia inteiro na tela, o que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para ele? Não é desligar a chave de casa, cortar a internet. Quando eu vou tratar um vício, uma compulsão, eu não tiro o vício, eu não tiro a droga, eu não tiro o anestésico, eu tiro a dor. E quando eu tiro o anestésico, não adiantou nada, né? Eu tirei a tela, eu tirei a cocaína, eu tirei a maconha, eu tirei a codeína, eu tirei a morfina, eu tirei o anestésico. Eu não tirei a dor. Os maiores especialistas em vício do mundo dizem, não tire o anestésico, tire a dor. Porque enquanto eu estou na clínica com esse menino, ele sai do vício com a axíloma de abstinência e tudo mais, mas ele vai voltar. Ele vai voltar e ponto. Eu preciso tratar a dor. E como que eu trato a dor? Oferecendo amor, amor incondicional, atendendo necessidades básicas. Tem menino que eu coloco para dormir na cama com os pais, e as pessoas se chopam. Como assim? Você vai atender a necessidade como se fosse um bebê. Porque o que esses meninos trazem para mim também, e também a gente vê os especialistas e as clínicas, né? Que já utilizam essa abordagem. A sensação desse menino, quando ele usa uma droga, o crack, a heroína, a cocaína, é a sensação de pertencimento, de ter valor, de ser amado. É a sensação de colo materno. Muitos dizem, eu tenho uma sensação de gozo, e o gozo não é um gozo de sexo, orgasmo, não. É um gozo de paz, de estar ali protegido no colo da minha mãe. E aí passa o efeito da droga, eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo. Porque a sensação é tão incrível, é tão maravilhosa, que eu preciso de estar naquele lugar. Por pior que eu saiba que vai ser depois, né? Então, é esse... E eu costumo falar assim, aquele bebê no berço chorando, como um drogado, indo atrás da droga, né? E aí quando a mãe pega ali, aquele bebê calma, aquele bebê se organiza, e aquele bebê se autorregula. E aí eu deixo ele de novo, e ele chora, 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 chora. É mais ou menos essa angústia e êxtase. Angústia e êxtase é o ciclo, né? Peça desculpas. Então, o caminho dos pais é reconhecer a responsabilidade sobre esses vazios, pedir desculpa, se responsabilizar e começar do zero. Gente, quando os pais se responsabilizam diante de um menino que está viciado em droga, o milagre acontece. Porque é como se eu tirasse o peso da culpa desses meninos. Porque o peso da culpa faz eles usarem mais e mais, não faz eles usarem menos. Não faz eles usarem menos. Porque cada vez que eu ponho a culpa neles, a culpa neles, eles sentem pior, pior, pior. E eles às vezes falam isso comigo. Nossa, eu apanhei, apanhei pouco. Ele disse assim, doutora Ju, eu apanhei, apanhei pouco. Porque se eu tivesse apanhado mais, eu não estava usando droga. Aí eu falo, você acha isso mesmo? No fundo do seu coração, você acha isso mesmo? Sinta no seu coração, você acha isso? E aí eles desviam o olhar. Eles estão anestesiados também. Achando que eles merecem violência. Achando que quanto mais violência, menos eles vão errar. E é muito sempre ao contrário. Trate a dor, não trate o vício. O vício é a anestesia e priorize o relacionamento. O bullying e as relações tóxicas que vêm com essa violência para fora, né? Então, eu jogo para o mundo aquilo que vivi na minha casa. Então, muito, a gente precisa olhar. O relacionamento que a gente tem com os nossos filhos é a base dos relacionamentos que eles vão ter no futuro. Então, se eu cometi bullying na minha casa com os meus filhos, que é muito comum, sem a gente perceber, a gente faz isso quando compara um filho ao outro, né? Nossa, você está gordinho. Esse é o primeiro bullying. Nossa, você não sabe nada. Seu irmão sabe tudo. Bullying de novo. Então, ele já aprendeu a se relacionar através da comparação, da agressão, né? Porque a gente não pensa, como esse menino está se sentindo? Porque a gente traz essa nossa história. E a gente acha, ah, que mimimi, né? Que mimimi. Na minha adolescência, todo mundo me chamava, disse de aquilo, sobrevivi, né? Mas a gente não quer sobreviventes. A gente quer pessoas humanas saudáveis emocionalmente, né? Nós não somos, porque quando a gente fala que fulano é mimimi, a gente já está mostrando que a gente não está saudável, né? Porque a gente está desvalorizando a dor do outro. A gente está desvalorizando o ponto de vista do outro, né? Então, a gente já mostra que a gente não está tão saudável assim. O quanto houve de violência no relacionamento primário e a gente comete muitas violências com os nossos filhos desde que eles nascem, sem saber, às vezes por orientação do pediatra, às vezes por orientação do psicólogo, do orientador de sono. A criança precisa de segurança para poder viver, para se sentir bem, se sentir feliz, se sentir organizada. Não tem que dormir no quarto dele, né? Ah, tem medo à noite? Manda ter coragem. Deixa chorar até dormir. Tem que comer tudo. Isso tudo são violências normalizadas, que a gente não faria com o melhor amigo, né? A gente não faria com os nossos amigos, com o nosso parceiro, mas a gente faz com os nossos filhos. Um amigo nosso está chorando, a gente fala assim, deixa chorar até esvaziar o pulmão, até o pulmão ficar bom. Quando que a gente faz isso com o filho, mas a gente faz com... Quando que a gente faz isso com o amigo, mas a gente faz com o filho, né? O amigo vai comer na nossa casa, a gente manda comer tudo, raspar o prato. Quando que a gente faz essas violências? Eu falo que uma forma da gente reconhecer as nossas violências é pensar assim, isso que eu estou fazendo com o meu filho agora, eu faria com o meu melhor amigo? Não, ah, então não tá. Então, realmente é violência, né? Porque a gente não vê a criança como ser humano. Comece atendendo todas as necessidades e se coloque disponível, disponível emocionalmente. Não é o dia inteiro por conta do filho, né? Adolescente. 24 horas eu estou aqui. Não, mas o tempo que você tiver, você mostra que ele é prioridade. Eu estou em casa de 6 da tarde até 10 da noite, a hora que eu vou dormir. Esse tempo, meu filho, você é a prioridade. Você quer jantar? Faço. Você quer ir no fulano? Levo. Você quer fazer? Vou. Posso sentar aqui do seu lado? E muitas vezes eles vão solicitar muito pouco de nós. A maioria dos estudos mostram que se os pais de adolescentes, principalmente acima de 15 anos, se o adolescente fica com eles, em companhia, conversando cinco minutos, é o prêmio máximo. Porque, realmente, eles já estão mais interessados nos outros do que na gente. E se eles dedicam cinco minutos pra nós, é porque a gente está muito bem. E dedicam a nós, assim, conversando, perguntando, perguntando sobre o nosso ponto de vista. Gente, quem tem filhos adolescentes que perguntam sobre o nosso ponto de vista, dividem as angústias com a gente. Pronto. Assinta um pouquinho do nosso lado. Se você encosta a perna na perna, ou, de vez em quando, deita no nosso colo, é porque está tudo muito bem. Muito bem. A orientação sexual. Eu quero deixar um alerta aqui pro nosso pensar, as nossas crenças, os nossos preconceitos. Que a gente possa passar por uma reconstrução em relação a isso. dos nossos filhos pedem socorro. A geração pede socorro. As gerações passadas nem se fala. Orientação sexual não é uma escolha. Hoje, a ciência já vem muito forte, taxativa, mostrando que o homossexual nasce homossexual e nada do que você faça, e o bissexual também, e nada do que você faça ou fale vai mudar quem seu filho é. mas o que você faz e o que você fala pode fazer esse ser humano amar ele mesmo, se respeitar e deixar de querer morrer. A maior taxa de suicídio que tem na adolescência são da comunidade LGBTQI, a TN+. Então, a gente precisa olhar pra isso com dignidade, com humildade. Vamos estudar, vamos aprender, vamos ler sobre, vamos desconstruir a LGBTfobia que há em cada um de nós. Os nossos filhos pedem por isso. A sociedade pede por isso. Além de haver um alto índice de suicídio, há um alto índice de homicídio. Nossos filhos estão matando por preconceito. Nossos filhos estão morrendo por preconceito. Então, é um dever nosso desconstruir e olhar pra muito além disso. Todos os animais na natureza têm comportamentos homossexual, bissexual e humano igual. A gente tem, inclusive, estudos na natureza de trans. Então, a gente vê que, às vezes, uma leoa se transforma em leão ao longo do desenvolvimento ali, principalmente se há uma necessidade ali na comunidade. O peixe palhaço, que é o Nemo, eu trago esses exemplos de estudos mesmo, estudos científicos. O Nemo, que é o peixe palhaço, mora na Nêmona, e ele tem, eu sempre esqueço se é um macho para 50 fêmeas, eu acho que é um macho para 50 fêmeas, e ali vai reproduzindo e proliferando os peixes palhaços. Quando esse macho morre, uma fêmea se transforma em macho. É muito interessante, a Jéssica está colocando aí. Então, ele se transforma em macho para continuar a reprodução. Então, é uma coisa da natureza que a gente não tem controle. não existe cura gay, que a gente possa aceitar os nossos filhos como eles são, porque se a gente aceita eles como são, se a gente tem orgulho de quem eles são, eles vão sobreviver no mundo. Mesmo que o mundo seja violento, o que vale para os nossos filhos é o que a gente pensa, é o que a gente sente, porque eles se olham e se veem como a gente olha para eles. Por isso que a autoestima, a base, é o amor incondicional, porque se eu olho para o meu filho com amor, ele vai se olhar com amor. Se ele não se olha com amor, é porque eu não o olho com amor. Então, é preciso naturalizar, é preciso naturalizar na humanidade a orientação sexual. Busque conhecimento, não só aceite como trabalho para ter orgulho de quem ele é ou ela é, naturalize a diversidade, assista filmes e séries. É assim que eu trabalho com as mães que trazem para mim. Minha filha é lésbica, e agora? Meu filho é bissexual, e agora? Isso é modinha? Não, não é modinha. Ninguém inventa que é uma minoria por modinha, porque eles continuam sofrendo muita violência. O mundo é preconceituoso, muito ainda. Então, eles não inventam que são uma coisa ou por modinha falam que são uma coisa. homossexuais, muitos ainda não se definiram, é diferente. Dizem que são bissexuais e às vezes se reconhecem depois como homossexuais. Mas não é modinha. Eu não falo só para desafiar meu pai. E outros comportamentos desafiadores que resultam da infância vivida, a ideação suicida, então, esse pouca vida fora para muita vida dentro. O suicida, ele não morre porque não tem vida. Ele suicida porque tem muita vida dentro e ele se aventura para um lugar desconhecido. Ele prefere morrer do que continuar ali cheio de vida num lugar morto para ele. Ele vê que ele não tem aceitação, não tem amor, não tem espaço, não pode se manifestar, não pode ser quem ele é, então, ele prefere se aventurar. Eles dizem se aventurar para o outro lado, para o desconhecido. Os diagnósticos, que são essa violência para dentro, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de conduta, TDAH, que muito a Nadine traz, a Buck Harris, esses estudos de estresse tóxicos, estudo de trauma, trazendo como consequências da infância também vivida, e as violências e destruição. Eu tenho muitos adolescentes que chegaram na adolescência muito violentos porque foram violentados numa infância inteira e violentados de todas as formas naturalizadas que a gente está falando aqui, comparados com irmãos que eram mais obedientes e tudo mais e que hoje estão, infelizmente, batendo nos pais, estão, infelizmente, destruindo a casa e é enlouquecedor é desesperador e quando os pais se responsabilizam, a dor é muito profunda, é muito profunda, mas as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais digna e muito mais humana porque se esses pais não se responsabilizam, esse menino está fadado a um diagnóstico de psicótico e por aí vai, de transtorno de conduta, ele vai ser sedado, ele vai tomar não sei quantos remédios e vai passar uma vida inteira apagado. Então, quero fechar com essa frase, as boas pessoas não são aquelas que não têm falhas, então, essa frase é para nós pais, as boas pessoas não são aquelas que não têm falhas, as corajosas não são as que não têm medo e as generosas não são as que nunca são egoístas. as pessoas extraordinárias não são extraordinárias por serem invulneráveis a preconceitos inconscientes. São extraordinárias porque decidem fazer algo em relação a isso. Obrigada. Nossa, tem que respirar agora, né, doutora Ju? Depois dessa frase, depois dessa aula. Eu fico pensando assim que a doutora Ju ela tem o dom de tocar o nosso coração do jeito mais profundo que existe. Eu sempre fico assim estasiada com as aulas da doutora Ju e foi por isso que eu quis muito que ela viesse e ela aceitou tão humildemente o nosso convite de estar aqui hoje. Tem poucas perguntas por enquanto, a gente tem uma mão levantada, então eu vou fazendo as perguntas que já surgiram por aqui, tá? E aí depois a gente passa pra quem quiser falar. Tem uma pergunta de como ajudar um adolescente que não é seu filho, que precisa de ajuda e que você não tem liberdade com os pais para alertá-los? Aí é muito importante, gente, que a gente saiba até onde a gente pode ir numa relação com o outro, né? Então eu falo que existe um papel que é descrito por uma autora que chama Alice Miller, eu recomendo sempre os livros dela, ela tem no princípio a educação, que é muito bom, tem o Revolta do Corpo, tem o Drama da Criança Superdotada, da Criança Bem Dotada, tem a Verdade Liberta, que fala sobre adolescência, então a gente fala que a gente pode ser uma testemunha auxiliadora. O que é essa testemunha auxiliadora, segundo Alice Miller? É uma testemunha de amor na vida do adolescente. Ela tem os estudos, né, dela e tudo que ela acompanhou de uma vida longa, e ela já morreu uma vida longa como psicóloga e depois como terapeuta e professora e tudo mais, ela tem, ela fala que uma única testemunha de amor na vida de uma pessoa pode salvar a vida daquela pessoa. Então, um professor que seja amoroso é um amor incondicional, tá, gente? Uma aceitação, uma verdadeira aceitação e confiança. Um professor, um tio, uma madrinha, um psicólogo, um médico que olhe pra essa pessoa com olhar de amor e aceitação já pode salvar o destino daquela pessoa. Então, mostra, e ela tem umas, ela faz muitas, ela fala de muitas, muitas personalidades, né? Então, um dos livros dela, ela fala sobre Hitler e Christiane F. Então, ela mostra como que Hitler em toda a vida dele não teve nenhuma testemunha auxiliadora, né? Nenhuma testemunha de amor. E mostra como Christiane F teve a testemunha de amor que foram os dois repórteres que foram lá falar com ela sobre o vício dela em heroína e logo depois ela saiu do vício, né? Então, ela mostra como que é importante essa figura, né? Que a gente tinha muito, quando a gente, né, vem de criação autoritária, a gente tinha muito os tios, né? Os tios que a gente podia contar com eles, a gente contava pra eles, eles não, eles não julgavam e vinham sempre com uma palavra acolhedora, né? de uma autoridade porque as crianças e os adolescentes precisam ter como referência e modelo adultos. Hoje, as crianças institucionalizadas, as crianças que estão na escola, horário integral, que nem veem os pais, que nem estão com os pais ou que estão com os pais muito pouco, elas escolhem pares pra si, pra imitar. então é maravilhoso quando uma criança quer imitar o pai, quer imitar a mãe, quando ela não tem essa referência que eu falo que é essa autoridade que a gente fala, autoridade amorosa, essa autoridade que é, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a essa mulher, né? E aí, eu não tenho isso porque eu não convivo com os meus pais, então eu quero ser igual àquele menino que apronta todas dentro de sala de aula, eu quero ser igual àquela menina, que faz tudo errado, que é chamada atenção porque eles estão ali o tempo inteiro, o radarzinho, né? E aquele menino que pinta e borda na sala, que ele usa como referência, não é um menino mau, não, só é uma criança, é uma criança cheia de vida que faz o que ele não consegue fazer, é uma criança cheia de movimento que tá ali desafiando a professora, lutando por ela mesma e eu aqui muito obediente, então eu vou obedecer a isso aí, ele é o chefe, né? Que depois sim vai ser um menino que vai estar traficando na escola e eu quero ser igual a ele, nossa, o menino que trafica dentro da escola, gente, ele ganha o quê? Cinco mil reais? Né? E aquele menino vai pensar o quê? Nossa, ele ganha cinco mil reais trazendo umas balas pra escola, umas drogas que tal, que passa, não tem problema nenhum, não tem referência de um pai, de uma mãe que falou assim, isso é certo, isso é errado, isso aqui, filho, dá dinheiro pra pessoa, mas é um caminho totalmente errado, é um caminho não digno, é um caminho que você nunca deve seguir, né? Porque a gente nem precisa falar isso com os nossos filhos, se a gente é exemplo, se a gente é referência pra eles uma vida inteira, eles nem ousam a pensar numa coisa dessa, e o que falta isso? Tem um livro que é do Gordon Neufeld e do Gavon Mathe, o Gavon Mathe é o maior especialista em trauma do mundo, ele fala que um dos maiores maus, né, que a gente vive hoje é essa falta de referência de um adulto, né, na vida das crianças, de um adulto amoroso, de um adulto empático, de um adulto que acolhe, de um adulto que mostre, que revele suas emoções, que seja verdadeiro, que seja vulnerável, o quanto isso aproxima a gente das nossas crianças e o quanto elas estão buscando aí outras figuras, chama pais ocupados, filhos distantes. Pais ocupados, filhos distantes. Tem mais uma pergunta. Testemunha auxiliadora, seja testemunha do amor, mostra amor pra ele. Tem mais uma pergunta, perguntando aqui, se o que acha do diagnóstico de TDAH na infância, adolescência, afinal, esse diagnóstico existe mesmo ou é sintoma de alguma falta? Olha, o TDAH, a gente não pode negar que é uma patologia e que é consequência de traumas da infância, a gente também não pode negar. Todos nós temos traumas de infância, tá, gente? Vamos partir desse princípio. E por que que os estudiosos nisso vieram com isso muito forte, né? Porque tem gente que fala assim, ah, genética. Tudo é genética, né? E a gente vai aprofundar na genética, cadê a genética? Onde está esse gene? A esquizofrenia durante muito tempo era genética. Hoje a gente sabe que a esquizofrenia é fruto do meio. A gente pode ter genes de várias formas, mas hoje o que manda na ciência é a epigenética. Eu ia pegar o livro aqui de epigenética pra mostrar. Hoje o que manda na ciência é a epigenética. Então a epigenética é o quê? É um meio que favorece ou não a manifestação de determinado gen. Eu posso ter o gen da obesidade e nunca manifestar. Porque eu mamei no peito, a minha introdução alimentar foi essa, na minha casa todo mundo come saudável, então meu gen de obesidade nunca vai manifestar. Agora eu tenho um gen, por exemplo, então a gente vai pensar e tem um gen de TDAH? Ainda não foi descoberto. A gente atribui a genética porque o que é aquilo que a gente não consegue muito, a gente fala que talvez tenha, porque parece que o pai tem, a mãe tem e ele tem também, mas o que a gente começa a perceber no TDAH, nas crianças? São crianças que não conseguem muito prestar atenção, mas não conseguem prestar atenção em quê? Porque uma das características da criança com TDAH é o quê? Hiperfoco. Como assim? Eles têm déficit de atenção e hiperfoco? Não é ao contrário? Déficit de atenção, não conseguem prestar atenção. Hiperfoco. Sabem tudo sobre baleias, sabem tudo sobre dinossauros, sabem tudo sobre aquela regra de matemática, mas são distraídas, distraídas do mundo adulto. Crianças que às vezes não têm maturidade para estar dentro de uma sala de aula fechada e estão ali. Então elas querem sair, elas querem movimentar, elas não conseguem ficar paradas. Então o TDAH tem sim um componente epigenético, de tanto que é mais comum em crianças que ficaram em UTI quando nasceram. Então a gente tem estudos que mostram. Crianças muito tempo no hospital, longe da mãe, crianças com mãe que tiveram depressão, crianças com mães que tiveram depressão e tomaram antidepressivos, crianças que tiveram afastamento e vários traumas ali na infância. então tudo isso favorece. E esse afastamento da mãe, gente, o pior, né? Por isso que eu falo, a gente não tem controle sobre nada, né? A gente pode ter consciência e começar a olhar para nós, mudar a gente para poder mudar os nossos filhos. Mas essa presença, nossa física, não é igual presença emocional. Então eu posso estar 24 horas com o filho, pensando na vasilha que eu tenho que arrumar, no quarto que eu tenho, no negócio, e nunca estando ali verdadeiramente com o filho. Por isso que a gente fala que o precioso não é a presença física, é a presença emocional. Tem mais esse auto-flagelando, né? Fica ali o dia inteiro, 24 horas por dia com a criança, fazendo tudo, enchendo o checklist de perfeição, e quando elas vão ver, elas não vão ter feito nada. E qual o exemplo que eu estou dando? Essa de auto-flagelo, de agressão a mim mesma para cuidar do outro? E esse filho, uma hora, vai começar a cuidar de mim. Porque ele vê, não, minha mãe faz tudo por mim, eu sou um pesco filho, agora eu vou fazer tudo por ela. Então é preciso sempre esse balancear e entender que a gente tem limites mesmo, os seres humanos têm esses limites. Mas o TDAH hoje é colocado como uma das consequências do estresse tóxico precoce da infância. E aí tem uma pergunta que me mandaram só para mim, então não vai aparecer aí para vocês. Porque assim, a gente escuta muito, eu assisti nas palestras da doutora Ju, a gente escuta muito que o adolescente, ele vai para o mundo, ele começa a ver as relações com os pais, às vezes até mais importante que as relações com os pais, tem todo esse movimento. Mas e quando o adolescente não faz esse movimento de ir para o mundo, não tem amigos, diz que quer morar a vida inteira com os pais, não gosta de nada, não sabe o que quer fazer de faculdade, essa situação. O que você tem para dizer, doutor Ju? Normalmente, esse adolescente, ele veio de uma repressão, tá? Então, vamos lá. Não é normal o adolescente não querer viver essas experiências com o outro. pode ser que ele esteja ali te dando uma segunda oportunidade para você verdadeiramente se vincular com ele para depois ele ter coragem de ir para o mundo. Antes de atravessar a calçada, eu falo, aqui estamos nós dentro da nossa casa com os nossos filhos. Antes deles atravessarem a calçada e se aventurarem com outras relações horizontais, então eu saio da minha relação vertical e vou fazer as relações horizontais. eu preciso ter repertório emocional. Eu preciso ter aprendido com o meu pai e com a minha mãe. Então, como que você, mãe que perguntou e o pai se relaciona com o outro? O quanto seus amigos vão à sua casa? O quanto você mostrou na infância como fazer amizade? O quanto você levou aos lugares e facilitou para ele na infância? Eu falo, a gente não precisa esperar autonomia de uma criança de sete anos, oito anos para fazer amizade. Às vezes, ela não sabe. E você pode ir lá e falar, oi, fulano, como é que você chama? Ah, meu filho chama tal. O quanto você estuda? Porque aí o filho está observando como que eu faço uma amizade. Então, essa é a ponte verdadeira. Porque o que acontece com os adolescentes hoje? Ou isso desse relato que a Ju trouxe, ou eu utilizo uma ponte falsa para me vincular ao outro. Quais são as pontes falsas? Álcool e drogas são as mais utilizadas. Eu não sei perguntar o nome do outro, eu não sei como estar com o outro, só que o meu corpo pede para eu estar com o outro. Então, eu bebo, sinto que eu fico soltinho, todo mundo ri de mim, e aí eu estou ali, cada um na sua viagem, cada um no seu astral, né? Se eu uso uma droga, está cada um na sua viagem, e a gente está ali todo mundo junto, eu estou rindo. Quando passa o efeito, não valeu de nada. Então, ele vai utilizar dessas ponte falsas porque é uma necessidade urgente. Então, para essa pessoa que perguntou isso, Ju, é o seguinte, eu já vou chutar que esse filho tem menos de 17. Vou chutar. Porque a partir dos 17 não tem jeito, não. A não ser que realmente esteja se automutilando, então eu falo, procure aí sinais de automutilação, de comportamento autoresivo, a não ser que esteja deprimido ou com já transtorno de ansiedade generalizada, porque até os 17 eles seguram, parece que eles falam assim, até os 17 eles falam assim, vou dar chance para o meu pai e para a minha mãe, vou dar chance para o meu pai e para a minha mãe, vou dar chance para o meu pai e para a minha mãe, vou ficar só dentro de casa, não vou sair, vou dar chance para o meu pai e para a minha mãe. Chega 17, parece que tem um grito do corpo que fala assim, vai meu filho, vai, porque você precisa ir. E aí ele vai com o repertório que ele tem. Se eu tiver aproveitado essa chance ensinado como fazer, ótimo, se eu não tiver aproveitado, vai ser do jeito que eles sabem mesmo. E às vezes é com a genitalidade que a gente fala, com a pornografia, e aí a genitalidade, então eu bebo, faço sexo com todo mundo, nem chamo de sexo, porque não é um sexo que considera-se nesse desenvolvimento da sexualidade, porque eu estava sob efeito de droga, sob efeito de bebida, não conta como experiência afetiva, a gente sabe que essa experiência afetiva na adolescência e nós também precisamos abrir a cabeça sobre sexualidade, sobre tabus de sexo, a gente precisa conversar com os nossos filhos, a gente precisa orientar os nossos filhos, porque todos os estudos mostram que a gravidez precoce está relacionada a não conversa dentro de casa. A gente acha que conversar sobre sexo vai fazer eles fazerem sexo, não, eles vão fazer sexo a gente conversando ou não, né, porque somos seres sexuais, somos reprimidos, muito reprimidos lá atrás, então a gente tem uma visão um pouco distorcida do que é esse corpo que chama para isso, né, e na adolescência uma das formas deles se vincularem é na relação sexual e vai acontecer, a gente quer queira, a gente não, né, e conta como uma experiência, a gente fala que é uma experiência de amor mesmo quando ela, quando esses adolescentes se encontram, né, aí vai depender também da idade, é óbvio que tem uma idade que é cedo demais e a gente precisa conversar sobre isso com os nossos filhos, né, eu falo assim, você está preparado para ter uma relação sexual, meu filho? Então você está preparado para se acontecer uma gravidez assumir esse filho, né, você está preparado para assumir as consequências que podem acontecer por causa de uma relação sexual? Lógico que eles vão falar, mãe, que bobagem, tem pílula do dia seguinte, tem camisinha, tem isso, tem isso, mas que bom, pelo menos eles já sabem que você está ciente e que se acontece alguma coisa, eles têm que estar alerta, têm que estar sabendo que isso pode acontecer mesmo usando pílula, mesmo usando camisinha, mesmo usando pílula do dia seguinte, né, então essa conversa é mais que necessária, temos que derrubar esses nossos tabus, estudar, buscar conhecimento, buscar literatura, livro e conversar abertamente com os nossos filhos, porque os estudos hoje mostram, se os pais conversam sobre sexo em casa, a iniciação sexual é muito mais tarde, a média de iniciação sexual para os pais que conversam é entre 17 e 18 anos, para os pais que não conversam entre 14 e 15 anos, que é muito cedo, né, que é realmente cedo. Tem mais uma aqui, é, peraí, só um minuto, como lidar com as redes sociais e suas consequências? Ele se expõe muito, corpo, sentimentos? Outra coisa importante, eu me vinculo com outro até na tela, dependendo da referência que eu tenho aqui da minha mãe, dependendo da referência que eu tenho aqui do meu pai, qual o ambiente que eu tenho aqui em casa? Porque eu não vou pegar e fazer um nudes na internet se eu tenho uma referência aqui, se eu tenho um pai que ele sempre me disse, me orientou, sempre me protegeu, né, me falou dos perigos, eu posso até me aventurar uma vez, né, e com um namoradinho e tudo mais, e aquilo ali virar uma coisa sem controle, eu já tive muitas, muitas ocorrências desse tipo. E, gente, hoje a gente precisa orientar esse menino porque eles se relacionam virtualmente, sabe? Então, a gente precisa falar, olha, o namorado vai te pedir pra você tirar uma foto do seu pseio, filha, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque essa foto sua pode parar na escola, tem casos de meninos que têm que sair da escola, que têm que sair, às vezes, da cidade, tem meninos que têm que que sair da cidade. eles fazem até porque existe o sexting e o cyberbullying. Tem meninas que não mandam nudes e os meninos, quando terminam, fazem montagem do rosto delas com o corpo pelado de outra pessoa. Então, os nossos filhos têm que estar preparados pra isso. Têm que estar preparados. E a única coisa que prepara os nossos filhos para o mundo é o nosso amor, é a nossa proteção, é o nosso aconselhamento, é a nossa... Não passar sermão. É trazer o nosso ponto de vista. Muitas vezes nós vamos ouvir deles, ah, mãe, para com isso. Ah, pai, que bobagem. Não, mãe, isso acontece, mas isso é coisa de gente velha que tá falando as coisas sem nem saber. Não tem problema. Fala. Fala. filho, pode ser até mesmo neurose minha, né? Mas eu fico com tanto medo que eu já ouvi uns casos assim. Então, a mamãe tem que falar porque a mamãe te ama demais. Então, eu quero te proteger disso. Você pode achar mal bobagem. Não tem problema, não. É essa a nossa história, sabe? Filho, você pode achar bobagem, mas a mamãe fica muito insegura. Eu preciso te falar o que eu penso. E a hora que acontecer, se acontecer, você não vai falar, tá vendo? Eu avisei? Não, porque isso afasta, isso rompe relacionamento. porque é castigo. Aconteceu, filho, e agora? Como é que nós vamos resolver? Esfria a cabeça, respira fundo. Não fala que você avisou, eu te avisei, sabia que isso ia acontecer, tá vendo? Porque o menino já tá se sentindo mal, tá se sentindo péssimo, tá se sentindo lixo, aí eu faço a se sentir mais lixo ainda com a minha fala. Como que eu farei com o amigo? Ah, então eu vou fazer com o meu filho. Ah, mas filho não é amigo, doutora Ju. Não, mas o lado bom do amigo, você pode tratar o filho como? Talvez você não possa ir babalada com ele. Você pode tratar o seu filho com igual valor como você faz com o seu amigo, com igual dignidade. Porque, gente, a gente não precisa provar autoridade pro filho, tá? Não precisa. Se você teve exemplo, sempre foi exemplo, modelo, e preservou o relacionamento, seu filho te coloca no pedestal que você nunca pediu pra ele colocar. Você nunca pediu, nunca precisou de nada pro filho olhar pra gente com admiração, com o olhar de autoridade. Esse olhar, os nossos filhos têm pra nós, a não ser que a gente tenha judiado tanto deles, mas tanto deles. A gente tem espizinhado tanto, humilhado tanto, violentado tanto, que aí eles param realmente. Eles não continuam nos amando, não. Eles não continuam colocando a gente nesse lugar que eles colocam, não. Gente, o tempo esgotou aqui, mas ainda tem duas perguntas. Você se incomodaria, doutora, ajuda de responder? Não, pode fazer. Pode fazer. Então, assim, quem tiver compromisso, quiser sair, tá? Vou fazer as últimas duas, porque são só mais duas, pra gente poder concluir, tá bom? Como ajudar os filhos de uma família de 19, 21 e 24 anos que estão fazendo o papel dos pais? Esses últimos, por diversas questões. Estão incapacitados financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, etc. Quer que eu entendi? Vê se eu entendi. Vê se eu entendi. Três jovens, adultos jovens já, 19, 21 e 24 anos, estão fazendo o papel dos pais e provendo sustento para os pais. Isso. É isso? Eu imagino que, eu imagino que não só sustento, talvez maternando os pais, sabe? O maternar os pais é um desastre, porque é um desastre para os pais também, né? Eu posso, sim, trabalhar e ajudar os meus pais. Eu posso, sim, ser o sustento dos meus pais. Mas os meus pais são meus pais e eu sou filho. Então, eu estou no papel do filho. quem cuida emocionalmente, mas aí a gente já tem, o 24, por exemplo, já é um independente emocional também. O de 21 e 19, não. Eles ainda dependem emocionalmente desses pais. Então, esses pais precisam continuar cuidando emocionalmente desses filhos. Então, esses pais podem estar passando por uma fragilidade econômica. E aí, esses filhos vão, sim, lhe ajudar. Isso não, menor problema. Na educação autoritária, tem que essa pessoa de abuso de poder aqui, o soberano, não pode jamais aceitar dinheiro do filho. Mas pode. O que eu não posso aceitar do filho, por ordem mesmo, isso é por um sistema familiar, é que o meu filho cuide de mim. Emocionalmente. Porque é importante esses pais cuidarem dos filhos para que esses filhos cuidem dos filhos, né? Aí a gente está com adultos jovens, então é muito mais difícil falar, Ju. Porque esses pais, esses filhos, talvez estejam presos ali, né? Não sei se a pessoa quis dizer isso, por exemplo, eles não têm a vida deles porque tem que ficar com esses pais. Isso é horrível. Isso é um desastre. Eu acho que ela também, a intenção da pergunta é, talvez, como ajudar essa família, o que ela poderia falar para esses pais, para chamar eles para responsabilidade, pelo menos emocional, desses adolescentes. É, assim, o meu, se eu pego uma família dessa, não é muito meu costume pegar, e os adultos jovens, 24 anos, geralmente eu já não atendo, mas dizer para a família inteira a importância desses pais serem esse suporte emocional dos filhos e que esses filhos têm direito à própria vida. que é importante para esses filhos saírem para a vida. Então, na medida do possível, aí tem que analisar cada caso, é um caso, é um caso que eu posso ter um cuidador para tal dia, então esses filhos podem pagar por um cuidador para eles estarem trabalhando, criando as próprias famílias, né? E indo ver os pais, esses três irmãos podem se unir e pagar por um cuidador ali, que fique ali, né? E eles vão lá todos os dias ver os pais, cada dia um vai ver o pai, dá uma assistência, tem uma assistência também emocional, mas não deixar de viver a vida deles para estar ali, porque os pais vão se sentir mal também com isso, os filhos vão estar se sentindo mal e os pais também. Eu já atendi casos parecidos, mas com meninos mais novos um pouco, e que os filhos deixam completamente de viver para estarem com os pais. Ou já fiz orientação parental de adultos que estão cuidando dos pais e esquecem os filhos. Então, estão ali o tempo todo, estão no hospital o dia inteiro, fazem plantão de 24 horas, fazem plantão, ninguém pode largar esse pai, porque esse pai fala que não quer outro cuidador sem ser esses filhos, e esses filhos dando problema, os filhos, né? Os netos dando problema em casa. E esses pais não olhando para esses filhos, né? Então, esse não é uma ordem natural. A ordem natural é, e que é o desenho original do ser humano, que eu quero trazer para vocês, eu nasço para receber amor. E confio que os meus pais vão fazer isso, me atender nas mínimas necessidades, me oferecendo amor, porque eu preciso desse amor. Na adolescência, eu vou compartilhar esse amor, e vou aprender novas formas de amar, tá? Namorando, tendo amizade, gargalhando, colegas, faculdade, escola, vou conhecer novas formas de amar. Para, na vida adulta, doar amor. Porque quando nos tornamos pais, precisamos ter em mente que precisamos doar amor. Só que está tudo de cabeça para baixo, né? Então, crianças nutrindo os pais emocionalmente, estão pais carentes, vazios, se nutrindo do amor dos filhos, prendendo os filhos para sempre, numa redoma. Chegam na adolescência, não deixam esses filhos conhecer outras formas de amar. Então, são crianças adultizadas e adultos infantilizados. E nada garante saúde emocional, física e psíquica, a não ser maturidade emocional de pais. Pais maduros emocionalmente criam filhos saudáveis, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. É a grande chave. Pais maduros emocionalmente. E quando eu sou madura emocionalmente, eu provenho as minhas necessidades para mim mesmo, para mim próprio. Eu sei que eu preciso de uma atividade física, eu sei que eu preciso sair com os meus amigos uma vez por semana, mas a minha prioridade e a minha disponibilidade são para os meus filhos. Se eu estou nervoso, que eu vá para o Lutabox, mas não vou gritar com o filho. Se eu estou estressado com o trânsito, que eu não desconto batendo nos meus filhos. Que eu vá lá para uma academia, que eu vá lá para a minha terapia somática, que eu vá lá fazer um trabalho para colocar essa raiva para fora, mas eu não vou colocar a raiva para fora dos meus filhos. Porque muitas vezes a gente faz isso. Adultos imaturos emocionalmente criam filhos infelizes. Perfeito. E a última é, como saber se uma criança, adolescente, está com ansiedade? Pois é, hoje o que eu mais tenho são adolescentes chegando no meu coração, estou ansioso, tia, estou ansioso, tia, passa um remédio para mim. Então, eles já fazem diagnóstico, por causa do tal do TikTok. Gente, esse TikTok, eu falo que a rede social sempre tem coisa boa também, mas também tem muita coisa que faz a gente ficar de cabelo inteiro. Porque eles já receitam os remédios, já fazem o diagnóstico, tem todos os sintomas. Então, os adolescentes, aqui, esse aqui que eu tenho, depressão. Está vendo? eu vejo esse TikTok, tia, eles falam assim comigo. Aí eu falo, mas não vou passar remédio para você. Tá bom. Ansiedade é o quê? Coração disparado, boca seca, medo de tudo. Medo de ir ao show, medo de ir ao cinema, medo de ir ao cinema, medo de ir para a escola, medo do futuro, medo do passado, medo do agora. É aquela pessoa que está sempre com o simpático ativado. O que é o simpático ativado e com mil pensamentos ao mesmo tempo? O simpático ativado é o coração disparado, medo, às vezes trêmula, que vai falar alguma coisa e já começa a tremer e que está ali, deita para descansar e pensa no que vai fazer amanhã, no que vai fazer depois de amanhã. Não consegue dormir porque tem uma festa daqui a 15 dias. Não consegue dormir porque tem uma prova amanhã. Todos esses são sintomas de ansiedade. E a ansiedade é a consequência também de estresse tóxico precoce da infância. Todos nós que somos ansiosos, a gente põe a culpa no mundo, né? O mundo agitado, o mundo acelerado. Não é verdade. Lógico que isso facilita. Por quê? O mundo de hoje nos fornece anestésicos 24 horas por dia. Milhões de cursos para fazer. Milhões de cursos para fazer. Se você entra na internet, milhões. O WhatsApp, chega, a gente tem que ver. e antes era texto, agora a gente já tem até... Agora a gente tem preguiça de falar no telefone, tem preguiça de digitar texto, a gente só manda áudio. E aí vão acelerar. A gente mais ainda faz uma vez e meia e duas vezes. Aí a gente acha que a pessoa que está falando com a gente, porque a gente pôs duas vezes, a gente acha que a pessoa está ansiosa, a gente responde para ela mais ansiosa ainda e com raiva. Porque ouvir um áudio duas vezes acelerado, parece que a pessoa está numa outra frequência completamente diferente. Aí eu fico também mais acelerado. Então o mundo nos chama para isso o tempo todo. A gente tem que dizer para o mundo, não, não, não vou, não vou acelerar, vou parar. É difícil? É difícil. E a gente só entra nessa onda do mundo porque a gente tem sim vazios de infância. A gente tem sim angústias lá que ficaram na infância. A gente quer sim se anestesiar. então é isso. E o tratamento na doutora Ju, contrário da maioria, do senso comum de achar que é ansiolítico e psiquiatra e antidepressivo, é o qual? Fala aí presente. Pois é, hoje eu trato ansiedade nos adolescentes com quase qualquer outra coisa, com as terapias somáticas, com orientação parental e com antroposófico, que são os meus remedinhos preferidos naturais. Então, geralmente, a minha abordagem é nessa ordem. Primeiro, oriento os pais, porque os pais são capazes de mudar isso. Se esses sintomas estão atrapalhando o viver do adolescente, eu mando para uma terapia somática e aí a gente tem EFT, que é Emotional Freedom Techniques, são técnicas de liberação de emoções. A gente tem EMDR, que é uma terapia do nervo vago, que é reconhecida. E a gente tem a microfisioterapia, então são terapias de experiências somáticas. E a antroposofia. É a minha abordagem, tá, gente? É a minha abordagem, mas tem várias. Tem aromaterapia, eu vou falar com vocês, ó, aromaterapia tem um sucesso absoluto, mindfulness tem muito sucesso, mindfulness é cientificamente comprovado, a yoga é cientificamente comprovada, é um processo de diminuição de ansiedade, tá? Então, tem várias opções. A gente tem uns trabalhos maravilhosos de mindfulness, mostrando o quanto ele diminui a área da amígdala, né, que é esse cérebro emocional, e aumenta o hipocampo, que é a área de memória. Então, quanto melhora no dia a dia. começar a entrar nesse mundo, né, doutora Ju, da educação positiva, da parentalidade, vou dar aqui o Instagram pra vocês, da Escola da Educação Positiva, o Instagram da doutora Ju, Juliana, eu quero convidar vocês, eu quero convidar vocês pro mês da adolescência, eu vou fazer o mês de setembro, setembro amarelo, dia 21 é dia do adolescente, então eu tô com uma programação inteira, o mês inteiro, dando aulas, praticamente o mês todo, com novidades, vai ter algumas surpresas aí no mês da adolescência também, o meu e-book, tudo gratuito, tá, gente? Tudo gratuito. Então, setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, e eu vou estar fazendo aulas com diversas pessoas, falando sobre diversos assuntos, sobre bullying, sobre suicídio, sobre auto-lesão, então, muito do que eu trouxe aqui, eu vou trazer também em forma de aulas, tá, no mês de setembro, então, quem quiser se inscrever lá, Juliana Franco, pediatra. E o arroba da escola, a escola da educação positiva, a Ju engoliu positivo aí. E a última coisa aqui, tinha uma mão levantada, Vanessa, no início, acho que foi sem querer, Vanessa? Tá. Doutora Ju, eu só tenho, na verdade, eu não tenho palavras para te agradecer por você ter aceito, humildemente, e voluntariamente, esse convite de estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que vários corações aqui foram tocados, teve inúmeros elogios aí, viu, doutora Ju, que não deu tempo da gente ler. E sigam a doutora Ju no Instagram, ela tem muito conteúdo gratuito, a Escola da Educação Positiva tem um canal no YouTube com várias palestras gratuitas também. Comecem a estudar sobre isso, comecem a ler livros, comecem a olhar para vocês, porque a mudança não existe se a gente, primeiro, não se responsabilizar, e aí uma frase que eu ouvi da doutora Ju, que eu carrego comigo até hoje, é para a gente tirar essa culpa das costas, que muitos devem estar, meu Deus, e agora? Tira essa culpa das costas, coloca nas mãos e transforma em responsabilidade. E é assim que vocês vão mudar o relacionamento de vocês com o filho de vocês, e, na verdade, com todas as pessoas que cercam vocês, porque quando a transformação começa em você, quando você percebe que você precisa olhar para você, precisa entrar numa jornada de autoconhecimento, de terapia, para poder começar a se conhecer, aí sim você vai conseguir mudar com o seu filho, que é quem a gente mais ama, né, gente? Vamos combinar. A gente ama tanto, mas o amor não está chegando, porque é a falta de amor justamente que leva a todos esses desafios, né, doutora Ju? Agradeço demais, do fundo do meu coração, tá bom? Eu que agradeço, Ju, a oportunidade, obrigada, gente, por ter ficado aí comigo até o final, foi um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso estar dando voz aos adolescentes. Eu tenho esse compromisso com eles, né, trazer a voz deles. A gente tem um livro que é precioso, que chama Geração do Parto, não é um livro meu, é de um pós-doutor em sociologia, psicologia, o Hugo Monteiro Ferreira, chama Geração do Parto, é uma pesquisa com 3.200 adolescentes, trazendo tudo que eu trouxe aqui, então ele foi uma pessoa que testemunha o meu trabalho. Então eu falo que depois que eu me encontrei nesse livro, eu falei assim, esse livro é tudo que eu queria trazer para poder comprovar tudo aquilo que eu falo, porque eu não estou com uma amostra pequena, eu estou com uma amostra de 3.200 adolescentes falando sobre a mesma coisa, né, então é mais comum do que a gente imagina, está nas nossas casas, está dentro das nossas casas. E um último convite para vocês, em novembro, nós vamos apresentar no tribunal um cine-debate com o documentário produzido pela doutora Ju e as sócias da Escola da Educação Positiva sobre o nome do documentário é o Segredos da Criança Invisível. Então nós vamos passar o documentário, depois elas também vão vir, algumas, né, não todas, mas vão vir discutir com a gente sobre esse documentário, então já fica o convite e só agradecimento, doutora Ju, para sempre no meu coração. Um beijo. Gente, eu quero ver vocês no Segredo da Criança Invisível. É um documentário que está praticamente certo de ir para a Netflix, que foi feito com muito carinho por nós e a gente traz um pouquinho da história da nossa escola, o Segredo da Criança Invisível. Quem não assistiu, assista, que é bem legal. E aí a gente se encontra em novembro, né, Ju? Beijo. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.